Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Meu Ju Indie. Eu sou o Cezadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Bala Clavo. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Buzz. E eu sou o Eduardo Praça, ou conhecido como A Peles. Aê! E no programa de hoje, um especial com discos com aberturas incríveis. Oi, que episódio perfeito! Só as melhores músicas, músicas de abertura que a Isadora tanto ama. A gente fez uma listinha aqui pra gente discutir quais são os discos que a gente já ficou espantado logo nos primeiros minutos. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook, www.vamosfalarsobremusica.com.br, que é o nosso site. Lá você vai encontrar todas as listinhas de recomendações que a gente vai dar aqui hoje. E também apoia a gente no Padrim, padrim.com.br, barra podcast VFSM. Lá você vai ter acesso ao nosso grupo fechado do Facebook, onde a discussão rola solta, onde o próprio público contribui para as nossas pautas. Inclusive, hoje, a gente vai ler alguns comentários de lá. Exato, a gente vai colocando lá durante a semana. E também vai rolar um sorteio exclusivo de um par de ingressos lá direto do nosso grupo, pro show do Man I Trust, que vai rolar aqui em São Paulo com a Ima. Já tá rolando também uma promoção no nosso Instagram. Corre lá pra participar, que vai até a sexta-feira amanhã na data de publicação desse programa. Boa! E olha só, quem tá aqui de volta é a Natura Musical, com seu momentinho Natura Musical. Dessa vez por quê? Pra divulgar o Koala Festival desse ano. A gente falou na nossa edição patrocinada, que a Natura Musical, além de contribuir com os editais delas, pra produção de discos, pra gravação de clipes, pra produção de documentários, ela também apoia a cena local a partir de diversos festivais espalhados pelo Brasil inteiro. É o caso do Koala Festival desse ano, que acontece entre os dias 7 e 8 de setembro, aqui no Memorial da América Latina em São Paulo. Então, fácil acesso, dá pra todo mundo chegar, ir, voltar, ter metrô do ladinho. É, se liga que já é no próximo fim de semana. Exatamente. Então, ingressos à venda no site. E olha só o que que vai ter, ó. Uma porrada de artistas que a gente recomendou aqui nos últimos meses. Vários deles, eu tô vendo aqui, que entraram pras nossas listas de melhores do ano, do ano passado. Tem a Duda Bid, tem o Djonga. Vários deles são apoiados pela Natura. Exato, tiveram seus trabalhos apoiados pela Natura Musical. E é legal também que entre os shows vão ter Dj's tocando demais, né? Então, o pessoal que se interessou, entra lá no perfil do Koala Festival, no Instagram ou no Facebook. Tem o evento deles também no Facebook, então dá pra você ter todas as informações completas lá. É isso. É, eu lembro que nas edições que eu fui, entre o show e o outro, esses Dj's eram bem legais. E eram uns caras, tipo, conhecidos e muito bons, assim. Então, dava pra ficar dançando entre um show e outro. É, o Koala sempre revela, né, também, muitos artistas. Às vezes a gente não conhece, ou só ouviu falar e lá a gente vê que realmente é muito legal. E tem também esse negócio da Natura Musical de apoiar um evento que tanto valoriza um artista veterano, no caso do Neymato Grosso, quanto toda essa nova safra de artistas brasileiros. Tem aqui o Duda Bid, Djonga, enfim, toda essa galera que a gente já citou. E eu amei também que vai ter um feat aqui, o de Caps com o Kevin e o Chris. Demais, né? Maravilhoso. Vai ser demais. Perfeito, Funk 150 no Koala Fashion. Então é isso, a gente se vê no festival. Natura Musical, nos encontramos na música. Antes de começar, Eduardo, se apresente e fale um pouco sobre você. A gente já falou sobre o seu disco aqui, já falamos, acho que, de alguns singles. Mas, por favor, se apresente e fale quem é você, de onde você veio, quais são os seus projetos, o que você já fez. Olha só, eu ouço vocês, eu fico feliz de vir, porque eu ouço o podcast, sabe? E tenho ouvido isso nos últimos meses todos, enquanto eu estava em Belim. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, Edu, para, vou chorar. É verdade, ela sabe porque eu sempre choro. E é verdade, o Edu super responde. É, e eu choro. Mas, enfim, eu estou lançando um disco novo, como um alter ego que eu tenho que chamar a Peles. Também tocava em algumas bandas, Quarto Negro, Ludovic. Esse é meu segundo álbum solo, então, alguns anos aí de música, espero muito mais por vir. Então, hoje em dia, é apenas o A Peles. Perfeito. Qual o nome do disco? Crux. Isso, perfeito. Ó, vamos para a pauta, então? Bora, sim, bora. Eu quero estabelecer regras aqui, eu gosto de regras. Ai, meu Deus, lá vai. É um quiz hoje. Sempre assim. A música tem que ser realmente muito boa. Chegar com o pé na porta. Tem que chegar com o pé na porta, e preferencialmente, ela tem que apontar a direção que vai ser seguida no resto do disco, sabe? Boa, é isso. Tem que falar assim, caralho, que foda, e daí o disco segue nessa linha, e quando você volta para o começo, você fala assim, caralho, faz todo sentido. Arrasou, bebê, resumiu perfeitamente. Dito isso, eu quero começar com a música que me inspirou a fazer essa pauta, que é o Dark Fantasy, do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kenny West, que ela começa com a Nicki Minaj, mandando aquela rima nervosíssima, assim, com ela já ficando meio insana, que é uma coisa que ela via voltar depois no Monster. E aí, entra aquele sample lá do… Eu não lembro quem que é, mas… Could we get more higher? Higher so high. Oh, eu pude crer! E aí, vai indo, e o disco segue numa estrutura meio de rock progressivo, e é toda a estrutura desse disco do Kenny West aí em cima disso. Minha coisa, tipo, fantasia, assim, tipo, história pra criança, assim, e tal. Exato, e é assustadora, assim. Eu acho isso muito incrível. E aí, eu fui ver que o Kenny West, na verdade, tem uma sequência de músicas de abertura que são incríveis. Ultra Live Beam, do Life of Pablo. É o que eu mais gosto. Que é aquele trechinho da criança, tipo, pregando, e aí entra uma parceria junto com o Chance the Rapper. Demais. Tem o On Sight, do Jesus. Nossa, é verdade! Que é um noizizão barulhento com o pessoal do Daft Punk. Acho que é a melhor abertura dele. É todas as melhores. Acho que já, não, agora que eu lembrei, é que essa eu lembro que eu falei, caceta! E ele querendo ser Death Grips? É, muito! Esse disco inteiro, né? Esse álbum é muito bom. E aí, teve também o Wake Up, Mr. West, com Hard and Say, que é lá do Late Registration. É, tem aquela Good Morning. Não, mas essa do disco seguinte, que é do Graduation, que também é. Ah, do Graduation, é isso! Então assim, e o Eduardo lembrou da abertura do I, que é tipo, ele meio que narrando, falando sobre suicídio, morte. Iê, Iê, Iê. Então assim, todas as aberturas do Daniel West, assim… Nossa, verdade! Eu acho que só o 808, eu acho que não é tanto… Impactante. Qualquer, nem lembro. Nem lembro. Aí, ó, vamos ver. Eu vou ver aqui pra gente. Às vezes ele tá falando merda. Say you will, realmente. Ah, é, realmente. Não é uma boa abertura. Sabe o que que é? É que esse disco ele é mais… Ele é controverso, ele é controverso. Eu não gosto muito de intro, tipo, quem faz uma intro. Você não gosta? Gosto como já chega da hora, com um somzão, sabe? Mas tipo, por exemplo, DXX, a intro do DXX é maravilhosa. É verdade, é verdade. Tudo que vai ter no resto do disco… E chama intro. E chama intro. É, porque pra mim, assim, eu sinto que tem muito… Que é meio, tipo, um instrumental breezy, que pra, tipo, sabe, você, tipo, entrar… Entrar no mood, sabe? Ah, Elô, tô com você. Acho que eu não gosto também. Mas é… Por exemplo, as intros do Kanye West, algumas são bem intro mesmo. E são legais, sabe? Tipo, o do Dark Fantasy é uma intro. Sim. Mas não é, tipo, vamos entrar no mood. É só uma parada, assim, que ele começa, sabe? Eu acho isso interessante. Tipo, quando é muito introzona, assim, não me agrada tanto. Tipo, tem muito, sei lá, com um canto de pássaro e alguém conversando ao fundo. É, é. Fazer um clima, tá ligado? E aí, sei lá, o artista… Volta boliviana. É, entra o artista no estúdio… Você ouve o artista entrando no estúdio, sentando e pegando o violão e daí começa o disco. Tem muito, muito disco que é assim. Tem muito disco. Não, e o único que eu gosto… A cara do Edu, não sei, Edu, o que você acha. Edu gosta. Você gosta, Edu? Eu gosto. Eu olhei a carinha dele e falei, vamos, vamos, vamos ver o que é. Vamos abrir esse espaço. Um dos discos que eu anotei aqui na minha lição de casa… Perfeito. É justamente o que vocês estavam descrevendo. É isso. Que é o último do Fleet Foxes, que é basicamente isso. Ah, é verdade. E que são três músicas em uma só de nove minutos. É exatamente o oposto do que vocês… É verdade. Na zona, mude… Mas sabe o que eu acho engraçado desse, do Fleet Foxes? Porque ao mesmo tempo que ela é uma intro, ela é um fechamento do disco anterior. Porque ela começa exatamente com os mesmos acordes. Isso é legal. É proposital. Ela acaba de um jeito que ela começa no disco seguinte, entendeu? Helplessness Blues. Aí ela acaba do jeito… Na forma como ele acaba… Na Grown Oceans que acaba? O Helplessness… Enfim, eu sei que a sequência de um é o que conecta diretamente no outro. Isso é bonito. Isso é bonito. E quando a intro e termina também… Tipo, uma brisa que pelo menos o primeiro que eu ouvi foi o Sgt. Pepper, né? É que depois a última é o The Day and the Life, mas teoricamente termina… A Grown Oceans mesmo, agora eu entendi o que você falou. Entendeu? Imagina, fica à vontade. E é interessante quando tem essa brisa do intro e daí termina com… Tipo, você faz um sanduichinho, né? Um loop. É. É que no caso… O Tim Bernardes fez isso também, né? Verdade, ele começa… Nossa, essa é outra que me mata. Eu acho do Recomeçar, a gente pode falar disso depois. É, que a gente vai falar só das brasileiras. A única intro que eu gosto, que eu fiz a minha lição de casa, outro também, é do Baduism, da Erika Badu. Ah, é muito bom. Que é boa, mas ela tá meio que falando, tipo, cola aí, gente, sabe? Tipo, uma coisa meio groovy. É mais um aquecimento, né? É, um aquecimento, né? Uma intro, daí eu gosto. Ah, tem a da Amy também, que ela tá meio que no Frank, que ela começa meio, tipo, aquecendo a voz, assim. Daí começa, acho que é Stronger Than Me. E daí eu acho legal também, faz um sentido ali, sabe? Faz, já tem uma brisa, né? É. Eu gosto. O que mais aqui tem da lista? Ah, eu posso falar um? Ai, gente, eu fui olhar, eu amo o D-Bacer. Ai, é perfeito. E é do Pixis, começa do Little com o D-Bacer. Sim. E é perfeito. Perfeito. E já, tipo, pá! Diz tudo o que é esse disco. Exato! Eu gosto de álbum assim, que, tipo, me compra já na primeira música, sabe? Que já disse para o que veio. Ó, outra aqui, ó, que é um combo aberturas maravilhosas, Arcade Fire. Do… Nossa, é verdade. Na Minha Praia. Do primeiro disco, é o Neighborhood 1, Tunnels. Do Neon Bible, é Black Mirror, que eu acho que é a melhor abertura de disco deles pra mim, porque ela tem aquela coisa meio crescente. É verdade. E aí vem o tambor. E aí tem, tipo, aquela dualidade dos versos cantados em inglês e francês. Então, assim, eu acho, uau! É muito foda. Ela é apoteótica, né? E ela é sombria, que é exatamente o que rola no resto do disco. Só que o The Suburbs também tem uma abertura que eu acho maravilhosa. Ó, que é mesmo? The Suburbs. Ah, é verdade. Começa com The Suburbs. É verdade. É super calminha. Calminha, é. E ela vai crescendo, crescendo. Eu acho que tudo do Arcade Fire tem isso. E eu acho também maravilhosa do Reflector, que é que tem a participação do David Bowie. E aí, tipo, a música tem sete minutos. Ah, eu não lembro do Diabertura. Como não? É toda dança de zona e tal. Ah, lembrei, 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 lembrei. Nossa, gente, amnésia aqui. Lembrei, lembrei, lembrei. Esse foi produzido pelo cara do Alice de Sound System, não é? Não, ele participou, mas as produções dos discos do Arcade Fire é do Marques Dravuls. Dravuls. Sim, sim. É meio que o mesmo cara que acompanha eles há, tipo, há bastante tempo, assim. Boa. E você, Eduardo? Tem mais algumas aí? Eu quero saber mais o que são essas intros que você gosta. Então, eu separei uma outra, que eu acho que é meio que a que o Fleet Foxes também se inspirou, que é um disco de uma banda que chama Talk Talk. Ah, demais. Que é meio no mesmo estilo, assim, que tem várias músicas em uma, assim, só. Então, eu fiquei pensando no que você falou de discos que falam o que vai se seguir no resto do disco, assim, as primeiras músicas, essa é interessante porque ela tem, tipo, três na mesma e é um pouco de cada das músicas, assim. É o do disco de 91 ou de 89, esse? Ixi, eu não lembro agora. É aquele Spirit of Edmund. Eu acho que é o de 91. Que a capa é branquinha, assim? É, que tem uns... É que a capa desses dois, os dois últimos são parecidas. É. Mas é muito bom. Mas eu concordo também, eu acho que eu tenho uma opinião bipolar. Às vezes é bom ter um disco que começa com tudo, assim, sabe? Ah, mas aqui eu acho que eu separei, por exemplo, tem uma que eu acho que é maravilhosa e que segue nessa estrutura que ela vai crescendo, que é I'm Trying to Break Your Heart do Wilco no Yankee Hotel Foxtrot. Ah, demais. Ela vai lentinha, bem climática e de repente ela vira uma coisa meio sujaça, cheia de guitarra, muita distorção, que é o que é bem explorado no decorrer da obra. Elô, você tem alguma? Ai, menina. Tenho, viu? Se for entrar nesse assunto. Eu peguei umas aqui, que alguém tinha colocado o What's Going On, do Marvin Gaye. Ai, é perfeita. Ó, Chiquérrimo, hein? Chega devagarzinho, não chega? Nossa, essa letra... Tá um fade-in, esse pá, é um fade-in, é maravilhoso. E daí eu lembrei do Let's Stay Together, do Alguém. Nossa, Chiquérrimo! Meu pai vai gostar dessas indicações. Eu amo, garota. E esse aqui, o Let's Stay Together, tipo assim, é quase que parou por aí, né? Não que parou por aí, mas tipo, é o grande hit, né, dele. É que depois ressuscitou por causa do Pulp Fiction, até na trilha sonora também. Então, tipo, voltou. Mas é maravilhoso. Nesse disco tem o How Can You Man The Broken Heart, também. Então tem vários hits, assim. Mas realmente, tipo, começou na música hit, né, tipo… E não ficou pra aí, mas enfim. Gente, lembrei agora de um que eu acho… Que eu até lembro que quando eu fui ouvir pela primeira vez o álbum inteiro pra parar, eu falei, nossa, mas já começa com isso? Terrible Love, do The National. O High Violet já começa com essa música, que é tipo… Ela não parece uma música de abertura. Ela é meio suja, não é? Na abertura, ela não começa meio sujinha e… Terrible Love, and I walk in the spider. É perfeita. Essa é perfeita. Nossa, o Makimi pega muito logo de começo. Ah, ela vem mais volta. Mais volta. Que mais volta? É o Waiting Room do Fugazi, do disco Turning Sounds. Ah, é verdade. Começa com aquela linha de baixo bem foda. É que o Turning Sounds é uma coletânea, né? Isso, mas é que na verdade é meio que o primeiro disco deles. Vale, vale. Ó, uma que é tipo, muito introdutória, que é o Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Nossa, verdade. O próprio nome da música, ela já é tipo, olha aí, um convite pra você. Seja bem-vindo ao nosso mundo louco de drogas e prostitutas e heroína. Ah, e uma que eu amo, que é instrumental, que é meio mood, assim, Elusita. Ai, meu Deus. Mas assim, não é perfeita nesse álbum, ela faz total sentido. É a Untitled do Interpol, que até o pessoal no Instagram, nossos seguidores recomendam. Essa música já diz tudo ali, sem dizer nada. Ela diz tudo. Sem dizer nada. No fundo, vocês gostam do Climinha também. Não, é que eu não gosto quando ele é safado. Talvez. É que eu não gosto quando ele me compra muito barato, assim, sabe? Ele coloca, tipo, ai, barulho de cachoeira, porque o álbum chama, sei lá, Sea in the Mountain. Não dá. Sei lá, sabe umas coisas meio assim, tipo, ai, seja mais honesto. Tipo, Nicolás de Aras. Ai, mas ele é bom. Ai, mas ele é safado. Mas ele só faz isso. Ele é, nossa, é verdade. O do Sirens lá, como é que é? Não, Alarm, sei lá. É, não lembro, mas é tipo isso. É, eu entendi. Ele é safado, né? Gato pra caralho. Barulho de criança na escola. É que ele é bonito. É porque ele é gato pra caralho. Compensa, pode. Nossa, mas um que começa com um climinha ótimo também é o Neverment, do American Football, do primeiro disco deles. Ah, eu amo, verdade. Nossa, esse ano. Todos os discos deles. Ó, duas aqui, ó, que é nada climinha. É o Only Shell, do My Bloody Valentine, do Loveless. Nossa, perfeito. Que é uma descrição muito boa que o Marcelo André Guetti colocou. Colocou no Instagram. Começa com o barulho de aspirador. Com o aspirador ligando, assim, é exatamente isso. Eu acho que é um aspirador lutando contra um trator, sabe? É perfeito, é perfeito. É muito isso. Nossa, me deu muita vontade de ouvir de novo esse disco. É perfeito. Sim, sim. E ela começa com aquela bater, tipo... Gente, vou falar agora. Chegou o meu momento de brilhar. Peraí que eu só tinha mais um. Ai, tem mais uma vibe. Que é a do Sherry Collider Funk, do Cocktail Twins. Do disco Heavens or Las Vegas. É linda. E ela começa só com umas distorções mais etéreas, assim. Pode crer, já disse também tudo do álbum. Muito foda. Boa. Gente, nosso cristal, Jeff Buckley com Mojopin. Apenas começa com Mojopin. Que é a melhor música. Não, Nick. Perfeita, vai. Cara, começa ali, ó. Não, eu amo esse disco e tal, mas eu acho que eu não sei. Pelo amor de Deus, mas que abertura mais você queria? Não, é ótimo. Não, perfeita essa abertura. Ah, para, gente. Ninguém deu valor aqui, não gostei. Uma que eu sei que o Nick vai gostar aqui, ó. É Babbo Riley, do The Who. Sim, puta. Essa música é uma puta abertura. Tipo, aquele sintetizadorzão, tipo, marcado, crescendo, assim. É, e a primeira música que eles usam, o sintetizador. Então, tipo, é uma mudança pra caralho, assim, na própria estrutura da banda. Nossa, gente, eu devo admitir que eu fui, tipo, eu conheço essa música por causa do CSI. Tipo, né? Por quê? O CSI? Não sei. Cada CSI, tipo, CSI Miami, Nova Iorque, eu acho que todas usam. É só The Who, tá ligado? Olha, eu nem sabia. Toda são do The Who. Eu acho que eu não assisti a CSI. Nossa, outra música do The Who também é a abertura do Tommy. Que é quando eles começam a história pra falar do moleque lá. Eu não lembro qual que a gente falou sobre o Tommy, mas eu fui ouvir realmente muito bom. Eu tenho uma pergunta para o Edu. Edu, por que você escolheu Deságua pra abrir o Crux? Olha que polêmica. Porque ela tinha o climinha safado. Eu acho que eu até escrevi sobre isso no texto, que ela é meio dividida em duas partes, não é? É, duas, quase três, assim. Porque a terceira, ela volta pra música iniciar, mas tem uma outra textura, assim. E isso foi bem por acaso, assim. Eu tava fazendo a música e ela não tava me casando muito bem, assim. Aí eu mandei pro Thiago, que tocava comigo no Quarto Negro, gravar algumas coisas. Ele gravou aquela parte do meio separadamente pra meio que entrar na música inteira. Só que não combinava. Aí eu separei, fiz uma colagem doida lá e foi ela, assim. Pior que eu acho que ela entrou como o primeiro do disco justamente por causa disso, assim. Que tem esse negócio que vocês estavam falando de preparar um pouco, assim. Eu sei que às vezes é meio difícil hoje em dia, né? O cara, ele bota essa música pra ir pro trabalho, sei lá, seis da manhã. Ele tem que estar um pouco preparado, assim, pra ouvir isso. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei em colocar uma outra, a segunda, que é A Alegria dos Dias. De primeira, assim, mas aí a outra ficava meio... É, é uma favorita aqui. É, eu gosto bastante também. E aí eu pensei em colocar ela de primeira, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto dessa história de começar um pouco mais devagar. Depois eu fui recapitular todos os discos da minha vida. tanto com o Quarto Negro, quanto agora com a Pérez. Todos começam com algum criminho, alguma coisa. E tem o nosso segundo disco do Quarto Negro. Ele tem uma coisa igual, que você tava falando de termina o anterior e começa a ouvir. Ai, isso é legal. Tem a mesma coisa. Isso era mérito. Foi mérito do Tiago, mas a gente fez. Arrasaram. E tem barulho de passarinho. Seja todo! Primeiro cinco minutos, já falei mal, né? Já, já acabei. Não tem nada a ver. Quando eu ouvi o álbum, eu não achei o começo do álbum do tipo... Não, eu não brisei nisso também. Tem trovão. Tem uma música do The Doors, que eu adoro. Que é aquela Riders... Ah, é foda. On the Storm. Começa com a chuva, assim. Eu falei, ah... É foda, é foda. Tem razão, tem razão. E foi inspirada numa outra também do Kinks. Que chama... Everybody Fell the Rain. Ah, não lembro. Mas tem trovão que faz parte da percussão da música. Eu gosto dessas coisas meio... Tipo, o mudizão na música, tipo, Benny and the Jets, Dalton John, né? Que faz isso com o público, sei lá. Isso é legal mesmo. Mas eu entendo essa discussão hoje em dia. Porque o pessoal pega pra ouvir um disco com tanto saindo, assim, sabe? Você pega hoje em dia que sexta-feira sai o disco no Spotify. E tem, tipo, 15 discos pro cara ouvir. Um deles, a primeira, um minuto é tipo de barulho. É a primeira impressão, assim, né? É total, é bem isso. É meio, tipo, vem de um lugar de ansiedade também. Não gostar de intrusão, né? Eu acho. De querer, tipo, ouvir o seu cara. Eu acho que é muito também do momento, assim, né? Do nosso momento. Talvez, há um tempo atrás, fizesse mais... Era da hora, né? Era uma experiência você colocar o disco e daí começa. Que música, acho que era mais ritualística, né? Exato. Hoje em dia é mais tipo, ah, vou colocar qualquer coisa pra servir de... Mas, por exemplo, o da Riri. Não, pera, vamos deixar os pop um pouco mais pra depois. É que você falou dessa coisa. É porque a gente tá pulando muitas das que estavam lá no começo, que são as clássicas. Por exemplo, Gimme Shelter do Rolling Stone. Puta música. Perfeita. Like a Rolling Stone do Bob Dylan. A Rolling Stone do Bob Dylan. Tem uma que eu acho que é muito icônica, porque é a Black Saba, que é a primeira música do Black Saba, que é o álbum de estreia do Black Saba. Então, assim, ela é um marco do heavy metal, só que, tipo, assim, é um marco pro som que o Black Saba viria a produzir a partir dali. Tem o Would It Be Nice, do Pet Sounds, que é do Beat Boys. Que eu acho que ela diz exatamente... Eu acho que é meu disco favorito. É meu disco favorito da vida também. É, eu acho maravilhoso. Esse disco é foda. É perfeito. E essa música diz tudo, assim, tipo, dos arranjos, do jeito de cantar, das experimentações. Eu acho que ela meio que sintetiza o que vem ali. Deixa eu ver o que mais. O Led Zeppelin tem pelo menos duas aqui que são incríveis. O A Lotta Love, do primeiro disco. Sim. E tem o Immigrant Sun, que é do terceiro disco. Nossa, verdade. As duas músicas são maravilhosas. Eu acho que é das melhores, né? É, o A Lotta Love, pra mim, também tem o negócio de apresentar a bateria do John Bowie. Que, tipo... Não, essa é a Immigrant Song. Pulei. Então era outra, gente. E o Nick errou. É demais. O que mais aí? Tem David Bowie também. Tem, com Speed of Life. Mas e tem, eu acho que é uma das melhores aberturas de discos de todos os tempos pra mim, que é o Second Hand News, do Fleetwood Mac. Nossa, é maravilhosa. Do Rubens, que é, tipo, muito boa. É uma levada meio country. Daí, tipo, meio rock clássico, com umas melodias incríveis de voz. Muito cabelo acontecendo ali. E ela diz muito o que vem pro disco. E aí, ó, pros clássicos dos indie rock anos 2000. Posso só falar um nome do clássico? Claro, claro. Boa, do... Eu lembrei. Mind Games, do John Lennon. Nossa, é verdade. Perfeita. Ela começa com ela. Não tem cadê o... Ah, não. É o outro. É, mas... Nossa, é verdade. Perfeita. Eu tava pensando que ia ser uma das minhas músicas favoritas de todos. Aí eu fui ver... Qual que abre? Era essa? Sabe? Demais. Boa. Ó, a Isa vai curtir aqui, ó. Is This It, do Strokes. Eu acho que é uma puta abertura de discos. É uma puta abertura. É verdade. Eu gosto muito do Seven Aish Army, do The White Stripes. Nossa, eu não lembrava que ela abriu. Ela abriu o Elephant. E tem o Like It Inglês, do Silent Alarm, que é do Block Party. Nossa, maravilhosa. O único disco bom deles. É o único... Não, o segundo é bom também. É bom também. O Weekend in the City é bom também, vai. É bom, Nick. Não é. Ô, louco. Tem o Smells Like Teen Spirit, já falou? Não, não falamos, fale. Smells Like Teen Spirit começou já chegando, né? Chega com a verdade. É também aquela que é o grande clássico, né? Da banda também. Engraçado quando isso acontece. É, vários aqui que a gente tá falando são, tipo, músicas que são muito... Por exemplo, o Like A Rolling Stone, do Bob Dylan, talvez seja a música mais lembrada dele. É a mais lembrada dele, com certeza. Nossa, o The Verve, o Bitter Sweet Symphony, é a primeira? É a primeira lembrada. What? Ó, outra maravilhosa aqui, ó. A Few Good Heat of the Summer, do Cruise of Stone Age. Nossa, essa música é foda. Nossa, essa música é muito boa. Ela fecha o disco também, não fecha? Fecha. Eu acho que ela volta a tocar em alguns momentos ao longo do disco. Eles fazem, tipo, umas reprises dela, assim. É, eu lembro que o Josh Homme falou que ele fez essa música listando as substâncias que ele tinha ingerido nas últimas 24 horas. Muito bom. Sério, eu não sabia. Babado. Será que influencia o sucesso da música por ser a primeira desse jeito? Em que sentido? Será que são as mais famosas? Algumas, não todas, né? Porque são só exemplos, mas é bastante música que é a primeira do disco e, tipo, são bem grandes, sabe? Ah, eu não... É que eu acho que também tem a questão de ser lançado como single antes. É, exato. Não é muito pela ordem de... Mas é muito louco se lançar um single e daí você vai lançar o disco que é a primeira música, né? Ninguém faz isso mais hoje. Faz? Não. Ah, mas acho que meio que tanto faz na montagem do disco, se fizer sentido colocar ela em primeiro lugar. Acho meio que em uma ação de brisa, às vezes. Pode ser. Ah, não, porque já começa com uma coisa muito conhecida. Meio que pra galera esperar lá pela quarta música. É, uma esquentadinha, assim. Não sei. É que acho que, pelo menos do Strokes, o maior hit deles na época era o... Exato, é. Last Night. Last Night, que é lá pro meio. E todas as outras, New York City Cup. Você coloca na meiuca, né? As mais conhecidas, assim. E daí a pessoa já vê o hit, já tá esquentada e continua. É que a gente tá falando alguns casos que são aberturas fodas e não são as... Não são as... nem perto. Às vezes eles nem tocam em show, mas a gente também tá dando exemplos de, tipo, clássicos, tipo, velhos, assim, tipo... Então, era só mais pra uma pensada, assim. Não, mas acho que pode... Elô, mas acho que faz sentido. Mas acho que faz sentido isso que você tá falando. Talvez... É porque, mas sei lá, será que interfere? Talvez num passado eles gostassem de abrir o álbum com a música que viria a ser um hit, entendeu? É, já sabia. É um cartão de visita, né? Um cartão de visita já, pra pegar mesmo, pro pessoal comprar o álbum, sei lá. Sabe um dos indie que eu gosto muito? Pra mim, é uma das melhores aberturas e foi o que me fez gostar da banda. Tipo, comprar realmente pra ouvir a banda. É do primeiro álbum, do Tame Impala. Que começa com It Is Not Me To Be, que é uma das minhas músicas favoritas. E foi single também. E ela foi me ganhar... E tipo, eles me ganharam com isso, assim. Porque antes eu não gostava... Sei lá... Ah, tá, gostava de Lucity, mas... Eu ficava meio... Ah, sei lá, mais uma banda. Quando eu peguei o álbum pra ouvir, começou com essa. Eu falei, nossa, tem um negócio aqui muito pesado. É bem boa. É legal que, tipo, essa coisa de primeiras músicas serem muito importantes. É uma coisa até muito antiga. Eu percebi que, pelo exemplo, tem três discos do Joe Contrione. Que a música de abertura, assim, é excelente. Que é aquela Blue Train, que é aquela... Então, ó, álbuns clássicos, a pessoa já chega... E é o nome do disco. O Giant Steps também é isso. A Love Supreme também, tinha uma puta música de abertura. Aí, falando em jazz, tem o Herbie Hancock também. Sim. Com o Headhunters, a primeira música. Maravilhosa. Então, hoje, sei lá, pelo menos que eu vejo... Ninguém começa mais com o hit dos hits, assim, sabe? Ah, não. Só se for, talvez, em rock. Mas se pop, é muito destacado. Por exemplo... É que pop nem tem disco, né? Cultura do single. Eu acho que sim. Tanto que o último disco da Ariana Grande, ela começa com o Raindrops... Angel... Não. É Raindrops When Angel Cry, alguma coisa assim? Mas não é o hit. Do último, agora? Não desse ano. Não, do Thank You, Next. O Sweetener. Raindrops. É. É, e é uma puta introdução, assim. Entendi, mas não é o hit. Não é o single, isso que eu quero dizer. Mas tem Adele com Rolling the Deep. Puta neta! É música de abertura. É uma música que direciona tudo o que tem dentro do disco. Daí quebrou minhas pernas. Eu acho que isso foi um acaso. Não acho que eles achavam que essa música ia ser... Não, mas ela foi o primeiro single, amiga. Foi? Foi. Exato. Geralmente, não é o primeiro single que estoura o álbum. É o segundo single. Mas daí não teria... É sério, para pra pensar. Não, não, não. Falando que eu acho que nem single é o que, pra mim, não faz nem single a música, a primeira música, entendeu? É impressionante que é um single, porque na minha cabeça, eles não colocam nem como single. Tipo, a Ariana Grande, essa não foi single, foi God is a Woman, que foi single. Mas pode ser que a Adele tenha muito dessa escola de clássicos. Deixa eu ver os outros discos dela. E até a métrica do álbum, sei lá. É, a Adele tem bastante. Eu acho que na música pop, antigamente, eles faziam um teste, assim. Se o single ia bem, evoluía para um disco, assim. Pode crer. Daí a primeira música era o... E acho que a música pop ainda é um pouco assim, né? Pode ser. Estou pensando, qual que era a primeira da Spice Girls mesmo? Era muito boa. A primeira, a primeira foi o Wanna Be, não? Wanna Be? Ó, é o Wanna Be. É? 96. Daí do Spice World, é Spice Up Your Life. A própria Britney, ela abriu com Baby One More Time no meu disco. Exato. É muito da escola. Mas, ó, Madonna é Like a Prayer. Ela tem o Hang Up do Confessions, que é, tipo, maravilhoso. Pesado. A Robin, que abre com o Fanbot, que também é uma puta música legal. Mas que não é single. Não é single. Mas é uma música muito boa. Minha Rainha, Carly Rae Javeson, com Runaway With Me. Com aquele saxofone breguíssimo. Olha ele. Maravilhoso. A Beyoncé tem também. A Beyoncé tem ótimo. Crazy in Love. Cara, Crazy in Love é uma puta abertura de disco. Puta, que pariu. A própria Pretty Hurts do alto intitulado. Caramba, eu amo esse disco. Que ela começa com… E do Lemonade? Começa com qual? Começa com… Pray You Catch Me, que eu gosto também. É uma puta abertura também. É uma puta abertura. É verdade. É que esse falo é 10 mil. Ó, o menino Michelle Jackson aqui, ó. Tem Don't Stop To Get Enough, do Off The Wall. Tem Wannabe Starting Something, do Thriller. Que é aquela que tem mesmo. Mamma say, mamma say. É, perfeita, perfeita. E a própria Bad, do Bad, que tá tipo, combo. Ah, tem uma que eu amo muito, que é One More Time, do Daft Punk, do Discovery. Maravilhosa. É uma farofeira tão maravilhosa isso. Eu toco até hoje e ganho a pista toda vez. Quando tá morrendo, você toca… Salva qualquer festa. Salva qualquer festa, perfeito. O LCD Dance Yourself Clean também. Ah, perfeita. Mas essa música pra mim poderia ser de fechar, sabia? Eu não acho que ela é uma música de abertura. Ela é interessante que ela é de abertura. Porque você acha que tá em outro volume, assim. Você aumenta o volume, daí numa hora estoura a sua cabeça. É que eu acho que ela é de abertura essa. Porque ela tem essa preparação que começa muito calminho. Demora pra estourar. E aí ela cresce um grau acima ainda dentro da mesma música. E ela é muito de dar o tempo pras pessoas, tipo, entrarem no disco. E esse disco, ele termina com Home, que eu acho que é a melhor música do Aura Seleção System. Eu acho perfeito, uma das melhores mesmo. É um fechamento perfeito, um fechamento perfeito. E ela é longa pra caramba. Longa, longa. 7,8. É. E ao vivo é maravilhoso. Ele encerra, na verdade, ele encerra os shows com ela. Nossa, que barra aí. Entendeu? Muito bom. Ela é louca essa música. Nesse mundo eletrônico tem o Justice também. Também. Perfeita. Com Genesis, do Cross. Muito foda. Mais, demais, demais. Eu amo esse álbum. Você colocou Night Shift, da Lucy Deacos. Eu coloquei porque eu achei interessante. E ela é muito boa. É o single. É muito boa. E é a primeira Night Shift. Essa música, ela me mata, assim. E o Spotify entendeu… É choradeira. O Spotify entendeu o que eu sofro com essa música. Ele fala… Olha o Kleber, que feliz. Vamos tocar aqui pra esse filho da puta. Mas sabe que eu, por causa dessa música, demorei pra entrar no disco. Porque eu ficava no Night Shift Edition. Ela é muito maior do que qualquer outra das músicas do disco. É meio erro fazer isso hoje em dia. Então, entendeu? Eu não fui pro resto do disco. É isso que eu tô falando. Eu fiquei lá. Então, é uma coisa que valia no passado. No banho-maria ali, no Night Shift. Então, assim. Daí, depois eu fui pro depois e gostei. Mas não tanto quanto essa, realmente. Tem que dizer. Vamos pras brasilitudes? Bora. Vou começar pela minha favorita. Que é Jorge da Capadoça, do Racionais MCs. Olha! E é uma abertura climática. Cara, só que, tipo assim, nada do que tem no disco… Parece que ela é uma bênção que ela… Tipo, você toma esse passe aqui e agora entra no inferno, sabe? É meio que eu sinto… É uma oração que ela tá dando ali, né? No fim, tem o sino, né? Não sei se é o sino. Não, piano, mas como se fosse um badalo, assim. Esse é um disco maravilhoso. É muito bom. É um disco que eu mais me inspirei também. Falaram no Insta que também dá essa. O Placido falou, o Jorge da Capadoça. Tem Novos Baianos com o Brasil Pandeiro. Eu acho essa abertura muito perfeita, porque ela vai crescendo. Ela começa… Chegou a hora dessa gente bonzeada, monta seu valor. É que é aquela coisa meio do… Eu não lembro qual que a gente falou, mas de ser meio, tipo, bora, né? Vamos começar essa parada. É meio, vem aí, gente. Vamos cantar junto. Convidando pra festa. Aí faz sentido, é legal. É legal. Quem faz isso também, que eu coloquei aqui, é do Tim Maia, da Imunização Racional. Verdade. Ele faz essa… Do volume 1, ele faz essa parada. Eu tenho um pouco de raiva dessa época, mas tudo bem. É, eu também, mas tipo… Se é papo pra outro, pode. É, tipo, sei lá, é o que é. Eu acho bonito, assim. Total. E você? Leia o livro O Universo com o Desencanto. Nossa, não dá, não dá. Pesado. Putz, eu separei o do Jorge Bem, do Sam Esquema Novo, que é mais que nada, né? Ah, demais. Já é chutando tudo de uma vez, assim. E acho que é de 58, se não me engano, o disco, não. É, por aí. 61. Eu acho que começa no 60 mesmo. É. Tem um do Tom Jobim também que eu gosto, que é a Crônica da Casa Assassinada, que é do Matita Peri também, que é uma… Maravilhoso. É tipo uma ópera… É de 63 o Jorge Bem, desculpa. 63? 63. Pelo menos é isso que o Spotify diz, né? Às vezes o Spotify erra. É, deixa eu ver. Da mesma época tem o Pânis é de Cercense, é mais final dos anos 60, né? Mas que é um delírio aço, assim, que eu acho que diz muito do que é o som dos mutantes e todo o movimento tropicalista. Loucura louca. A do Jorge Bem tem… Os alquimistas estão chegando, da Tala de Cercense. Eu amo. Me parece também nesse mood do comandante. Muito tempo eu achava que era uma mulher que cantava. Sério? Porque o Jorge Bem, ele tem uma voz que é meio andrógina, assim, né? Principalmente no começo de carreira, assim. Nessa época, sim. Uma voz quase feminina. Faz sentido. O Chico Bar, que tem Construção. Perfeita. Perfeita. Essa é a Mara. O Deus e Pague, né? Não, é Deus e Pague, né? Do Disco de Abertura. É. Tem Caetano Veloso. Eu coloquei três aqui, mas talvez vocês tenham mais. É, que ele tem 79 horas, então… Lindo. Por exemplo, do Transa, tem o You Don't Nome. Ai, amor. Que eu sei que a Isa ama. Eu gosto do C. O C foi o disco que me apresentou, Caetano Veloso. Sério? É, porque eu tinha 16 anos na época. Eu também, né? Me te vi. Que louco. Um odeio. Que eu falei, caceta. Nossa, fui ouvir bem depois. É, porque antes, pra mim, Caetano Veloso era o cara que cantava, tipo, o Sozinho. E eu achava um porre. Ai, eu já gostava, porque eu assistia novelas, né? Eu odiava justamente por isso, assim. Falei, o que é esse veinho que vai cantar rock, assim? Eu falava, caralho, essa música é muito boa! E aí, eu embarquei no Caetano Veloso a partir disso. Até hoje, né? Que vira com o do amor, né? É, com a famigerada banda C, né? É, exato. E tem também o Terra, que é do disco muito. Não mexe, eu amo. É linda. Amor. E ela é uma abertura calminha. Só que ela é tão bonita, tão bem construída, as melodias, gente, cantar tudo. Ai, Cléber, fiquei emocionada agora. Não vai chorar. Não vai chorar. Marisa Monte, que a gente ama, Elo. Eu coloquei Maria da Verdade, que eu acho maravilhosa, do Verde, Anil, Cor-de-Rosa e Carvão. A própria abertura do Infinito Particular, que é a faixa título do disco, é perfeita. Qual que é a abertura do Memórias? Ah, Morella Viu! Ah, apenas! Eu acho um porre. Quê? Sério? Ah, eu não gosto, gente. É a música que eu cantava quando era pequena. E ainda mais com o Silva regravando, agora essas músicas me dão mais raiva. Ah, não. Não vamos entrar nisso, não. Não vamos colocar aqui, não precisa falar. Para! Vamos falar de coisa boa. Ah, é bonitinho, Amorella Viu, vai. Eu gosto também. E o clipe? E o clipe? Brega, adoro. Ah, eu adorava. Eu devia ter suspirado. Ah, nem fãs. Não vamos mexer nisso, não. É o rap. O rap. Rap do Arnaldo Antunes, falou. Rap do Arnaldo Antunes. Mas ó, Carnavalha, que é a do Tribalistas, eu acho muito bonita. E ela tem essa coisa do convite, né? Bom dia, comunidade! É, uuuh! Não, é perfeito. É perfeito. Tá aí uma bela abertura, gente. Não dá. Convidativa, super convidativa. Esses de samba, tipo, agora eu tô lembrando do Cartola, não vou saber o nome, mas quando eu tava ouvindo, assim, tem umas que são também, essas, sabe? Tô ficando meio bêbada com o vinho. Nossa! Mas sabe, tipo, convidando a galera pra ouvir. Que é meio que uma estrutura de escola de samba mesmo, né? Pode ser o Abre Alas do álbum. É isso. Ana Júlia era a primeira música do Los Hermanos, não? É. Eu acho que não. Acho que não. Não, a Ana Júlia tava lá pro meio. É. A Ana Júlia tava pro meio dessa, eu acho que… Eu amava, vocês não gostam do primeiro disco, eu amo de paixão. Não, eu tenho, assim, eu tenho… Los Hermanos do 99. Tem a Dó, é o primeiro de 99. Tem a Dó, perfeita. Eu adoro esse disco. Eu não acho que o Los Hermanos tem… Com exceção do 4, o 4 eu acho que é um bom. Mas, por exemplo, eu não gosto do samba… Ah, não, mas tudo Carnaval Sem Seu Fim é do… Bloco? É o primeiro do Bloco. É. Então é boa. É a primeira do Bloco. Não é flora, flora depois, né? Mas o samba 2 eu não gosto com uma abertura de disco do Ventura. Eu acho que ela seria legal mais lá pro final. Mas qual seria o… Mas ele é produtório, não? Eu acho que o vencedor é muito mais abertura de disco. Será? Muito mais. Mas então… Começa muito up pra esse disco. Mas é exatamente isso. Ela é a música mais up que de um disco que ela vai decaindo, decaindo e fica tipo na depressão, na bad. Pra mim faz muito mais sentido. Ah, tá. Entendi. Mas eu entendi o que você falou. Porque ela fica alternando muito os moods, assim, sabe? Mas eu gosto dessa bipolaridade desse álbum. Que ele sobe, desce, sobe, desce. Eu gosto. Eu sei que essa é uma das… Assim, a vida inteira, desde que eu ouvi, eu falava assim… Não gosto dessa abertura. Sério? Nunca gostei. Mas não é o que ela quis dizer. E eu amo esse disco. Eu acho interessante, porque vem com o minimalismo, entendeu? Tipo, vem com só uma guitarrinha. Eu gosto também, Elô. Eu gosto. Mas isso sou eu, né? Isso sou eu. E eu aprendi a ouvir samba com esses meninos. É. Que fazem… Branco. Sambista, samba branca. Branco que faz samba. Por falar em gente que faz samba, Elsa Soares com Coração do Mar, mais A Mulher do Fim do Mundo. Essa é pra mim, a abertura dessa década, pra mim, é a favorita. Porque ela começa com ela… Coração do Mar. Daí ela vai meio que declamando, aí começa a entrar o cavaquinho, uma guitarrinha meio cavaquinho, sei lá. E aí entra a batida. Qualquer porra. Me mata, cara. Eu acho… E é muito legal de tocar essa música… Eu toquei no meu carnaval, no meu aniversário, eu acho, que eu fiz esse ano. Lembra? Eu toquei essa música, eu toquei ela com a introdução e foi, tipo, super funcionando. Aham. Arrasou. Funciona muito. Na mesma pegada de música com esse combo de, tipo, vinhetinha mais música de abertura, tem Sobre o Amor e Seus Trabalhos Silenciosos, mais Cangote, da Cell. Legal. Porque elas são músicas que se entrelaçam, né. Pode crer. Eu acho que tem nessa mesma vibe do Los Hermanos, tem o Efêmera, da Tulipa Ruiz. Eu acho bonita. Que começa nesse minimalismo, assim. É que ela é bem mais mínimo também que o Los Hermanos. Ela começa com o Efêmera? Começa. O Efêmera começa com o Efêmera. Ótimo. Começa mais um pouquinho. Ah, adoro essa babada. Edu, o que você tem a dizer sobre essa nova MPB? Tem algum que você destaca? Nossa, sobre a nova MPB? Ou, sei lá, o BR. O BR, algum que você ama muito. Da Linda Quebrada. Perfeito! E ganhou o Kleber hoje. Veio com tudo. Pois, eu disse o que eu mais ouvi nos últimos tempos da música. É muito bom. Eu gosto muito. E a abertura é bem forte. Esqueci qual que é… É aquela que ela fala, gay não é só dar o cu. É também resistir. Daí começa a batida, assim. Ela entra pra essa, assim. É punk funk. É muito bom. É muito punk funk. Ó, uns que foram punks nos anos 80. Foi o Titãs com Cabeça de Dinossauro, que era um punk mais rock. Babado. Uma puta abertura de disco. Mas a que eu mais gosto é a do Oblésquibon, que é a abertura da introdução por Mauro Quitéria. Que eles foram… Acho que eles estavam em turnê… Acho que não tô ligada nisso. Não tô ligada nisso. Pelo Nordeste. E eles viram um casal de… Dessa galera que faz… É tipo, não é rimador, é teu nome. Repente. Repente. E aí eles faziam, repente, numa língua meio que imaginária deles, assim. Tipo, tinha coisas em português, mas umas coisas meio imaginárias. Eles curtiram tanto a ideia que eles chamaram os dois pra abrir e fechar o disco em estúdio. Eu acho que eles se apresentaram ao vivo com eles. Era um casal, assim. Um senhorzinho e uma senhorzinha. Que loucura. Muito boa. A abertura, tipo, maravilhosa. E eu acho que, assim, em seguida entra, tipo, com miséria. Então, tipo, tudo combina, sabe? Eu não sou um disco BR que eu adoro. E acho que só você conhece aqui, Kleber. Na mesa é o Ecos Falsos com a Revolta da Musa. Eu amo! Nossa, Ecos Falsos! Eu não lembro da música. Eu também não, mas Ecos Falsos… A minha musa, isso não faz? É com o Tom Zé, não é? Tem o Tom Zé, é muito foda essa música. Eu acho muito bom. Desenterrou, hein, Nick? Parabéns. Eu lembro que eu já citei ele em algum programa passado e só eu e o Kleber conheci. Ah, o próprio Grã com Você Pode Ir Na Janela era uma abertura muito legal. O Hit. Eu coloquei o Nada em Vão do Cavalo, do Rodrigo Amarante, sabe? Coloquei. Ah, é bom. Eu acho lindo. Sabe que eu odiei esse disco? Não é que eu odiei, eu não gostei desse disco quando ele saiu. Por quê? Eu não sei, eu acho que eu tava… O Cavalo? Eu também não. Eu tava com uma expectativa, com uma outra expectativa. E hoje eu acho um dos melhores discos, assim, que eu já vi na minha vida. É muito bom, Nina. É muito bom, Isa. Eu não consegui até hoje. Um dia você vai… Ele é muito minimalista, só que tem tanto detalhe por trás de cada camadinha. E ele é sujinho. E ele canta, sei lá, em cinco, seis línguas diferentes. E aí tem uma porrada de colaboração com um monte de gente. Não comprei até hoje esse disco. Eu demorei assim… Não sabia que ia ser. É linda, é linda. Esse disco inteiro, maná, é muito bonita. Mas essa abertura, de fato, é maravilhosa. É maravilhosa essa abertura. É que pra mim, eu pensei que seria mais maná o disco e só tem uma música igual. Exato, exato, Nick. É isso. É, pra mim a única mais interessante… É, o que eu acabei de falar, essa é bem bonita. Sério? Não é a que eu mais gosto. Eu também achei que seria nessa vibe e foi o que me frustrou. Só que um dia, assim, ouvindo ao acaso, entrou esse disco… Entrou, sei lá, acho que alguma música, ou entrou automaticamente o disco. Eu falei, caralho, isso é muito bom. E assim, de lá pra cá, virou um dos discos que eu mais ouvi, assim, desde o lançamento. Pra mim, a melhor coisa desse disco é a capa fake que você fez. É verdade, é muito bom. É a única coisa boa. Não, não quero ver, nunca vi. Como assim? Você não participou do programa que a gente falou? Acho que não. Que foi pra FENAC de Portugal, ele fez uma montagem… Mas eu fiz uma capa fake… Ouça aí a edição Los Hermanos… É, do Especial Los Hermanos. É, na verdade, é Los Hermanos. O Especial Los Hermanos, eu conto a história de como eu fiz uma capa fake do disco do Rodrigo Amarante, que foi parar em várias lojas de discos. Sério? Caralho, eu vou ouvir. Eu não sei, eu não tava aqui, tava? Acho que não. Que louco, às vezes. Não tava, não, não tava, não. Não, você tava viajando. E pra acabar aqui, uma das minhas músicas BR favoritas de abertura é Luz, do Desconocidos, do Quarto Negro. Maravilhosíssima. Perfeito, é verdade. É, começa com os pianos. É, em reverse. Isso, é bem bonita mesmo. Eu gosto e a gente jamais tocou ela ao vivo. Sério? A gente não conseguia fazer. Não rolou. Porque ela ficava tudo ao contrário e aí no fim ela… Ela muda de novo pra direção normal, assim. Então era meio… Complicado. Meio complicado, assim. Mas eu gosto bastante também. Até hoje. Ah, vocês podiam fazer igual alguns artistas fazem. Coloca, tipo, um… Coloca um backtrack. Não, tipo, uma base, assim, né? Um backtrack. E aí é o momento que vocês vão entrando no palco e aí tá rolando, aí todo mundo aplaude. Daí vocês começam no momento certo. O exes. O exes pesado. Tá aí uma ideia. Vamos ler os comentários? Ó, lá no nosso Instagram, arroba podcast VFSM. Vou pegar o comentário aqui do Gu Campanelli, que falou… O Instrumental Gostosinho de Anika, da Duda Beat, que é a faixa de abertura. É muito bom. Emenda direto com a Bad Beat, se não me engano. Bad Beat, acho que é. Tem comentário também do Talismou. Falou All We Got, do Chance the Rapper, que é a faixa de abertura do Colour Book. Não lembro, mas pode crer. Do Colour Book? É. Ah, tá. A Criatura Confortável falou Malamente, do El Malquerê, da Rosalia. Olha aí. É um hit. Capítulo 1. Malamente, capítulo 1. Já chega. Outro hit, o Cauã Toledo falou no Facebook. Lá no nosso grupo fechado. No Nike fechado. No Nike, sabeu? No grupo fechado, no Facebook, falou do Nike, do Blonde Frank Ocean. Outro disco que já começa com o Hit, quebrando minha teoria. É, no grupo ele também falou do Perth, do Bon Iver, do segundo disco, que é ótimo. Falou de Missing You, da Robin, também. Olha, perfeito. E falou da Rosalia. Cauã, super participativo. Participativo. Perfeito. O Underline, Lack Lover, lá no nosso Instagram, falou 15 Steps, do In Rainbows, do Radiohead. Nossa, verdade. Muito boa. Ah, tem um desgraçado aqui que falou Samba 2, do Ventura, que é o Alex Bertino. Tem gente que gosta. Ah, e aqui a Duda Dudel falou uma excelente, que é a primeiro disco do Franz Ferdinand, aquela voz do Alex cantando. Jacqueline. Jacqueline. Ah, é verdade. Ah, essa é louvada, boa. Uma boa abertura. Também no nosso grupo, Pedro Mendes falou do Breadcrumb Trail, do Slint. Uhum. Que é fodástico. Ele falou do Radiohead, 15 Steps. Ah, é boa. É, que eu acabei de falar também. Muita gente falou, citar aqui o comentário do Tassio, com dois Ys, o rito de passar, da MCT. Ah, MCT. E ela é, de fato, uma música de abertura e de, tipo, abrir os caminhos pra carreira dela, né? Nossa, o Pedro Henrique Carvalho falou do apenas um rapaz latino-americano também. Verdade, do Belchior. Que é uma ótima abertura. Letra N, que sempre participa lá no nosso Instagram, falou assim, o Teenage Riot, do The Dream Nation, do Sonic Youth. Ela falou, a voz aqui começa lenta e sussurrada, e depois vem as guitarras com seu fãs feroz, levando a música para outra direção, uma catarse sonora. Pissou. Falou a Pitfork aqui. Amei, nota 8.7. Tem uma aqui também, que é o Real Rodrigues, falou o New Year do Death Cab for Cute, do transnasticismo. É perfeita. So this is the new year. Muito boa. Classic. Fechou? Fechou. Fechamos. Manda pra gente quais são as suas músicas favoritas. De abertura. A primeira música. De abertura. Ó, só vou ler rapidinho aqui, ó. O Renato CM, só pra justificar, ajudar a minha tese. Aquele sax no começo de Runaway With Me, na Emotion da Carly Rae Jackson. É isso. Não dá você com a Carly Rae, para. Então, conta pra gente quais são as suas músicas de aberturas favoritas, de discos com aberturas incríveis. E compartilha o que a gente lê na próxima edição do programa, certo? Exatamente. Vamos pro segundo bloco do programa. Bora! Não para de ouvir. Bora. Não para de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Niki, o que é esse bloco? Nesse bloco, a gente vai dar indicações de coisas recentes que a gente não para de ouvir. E o que você não para de ouvir, Isadora? Olha ele, engana todo mundo. Muito surpresinha. Vamos lá, rapidinho. Um single do meu amigo Dan Arruda, que se chama Seu Bem, que é uma gracinha. Tem um clipe fofo com a Georgia, que é a filha dele. É uma gracinha. Ah, é bem graça. É uma gracinha, para quem estiver na bad, dá uma olhadinha que é gostosinho o somzinho. O que que lembra? Ah, praeira, assim, nada de cool, de nada. É pop BR, assim. Olha que fofinha a filha dele. A filha dele é demais de linda. Nossa, meu útero pulsou aqui. Depois você vê o vídeo, que é a coisa mais bonitinha do mundo, derrete sua cabeça. Fofa. E minha outra dica é que eu tô… Vamos conversar? Vamos. Vamos, vamos conversar, gente. O que que foi agora? Então, é o álbum novo do Whitney, que eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Forever Turnin' Around. Forever Turnin' Around. Essa era a minha dica. Então, Nick, fala então. Não, primeiro, não. Dá o seu. Dá o meu parecer. Então, tipo assim, eu gostei dos dois singles, quando saíram. Mas eu achei que quando eu ouvi o álbum, faltou alguma coisa. A última música, que é a Forever Turnin' Around, eu gostei bastante. Que foi a primeira música que eles soltaram. Só que era só as primeiras letras. Isso, isso, isso. Aí, tipo, tem uma que é instrumental, que eu acho que não precisava. Aí tem umas três ali, que eu acho muito só ele no falsete, assim. Não tem muito mais saco, não. Não, é que eu gostava… Eu não tenho mais saco, não. É o jingle do Elô? É. O que é o jingle do Elô? Não, pode virar também. Pode virar, pode virar também. Pode virar. Então, Nick, o que a gente… Puts, eu achei ótimo o disco. Ele é todo o vibezinho, tipo, o disco todo. Tudo que eu já tinha falado dos singles nas edições passadas, é basicamente isso, assim. É meio… Vibezinho é a palavra que define. Então, ficou… Mas eu acho que ficou meio que só… Ah, mas porra, o primeiro álbum tem três músicas lá que você fala, cacete, que banda foda. Mas então, esse disco tem três músicas, pelo menos também são. E as letras são ótimas também. Você fala, cacete, que música foda. Cacete, que música foda. Não, os singles são bons, não são, tipo… Não é uma No Woman, não é, tipo, Golden Days, não é. Posso dar a minha… O seu parecer. O meu parecer. Eu acho que o grande problema desse disco é que ele é monotemático. Muito, muito. Todas as canções são sobre amor e término de relacionamento. Muito. Todas, literalmente todas. Com exceção daquela que é instrumental, que eu gosto porque ela é uma música jazzística. E ela é feita pelos mesmos caras do Reservoir lá daquele time. Sim, sim, exato. Que recomendou há um tempo atrás que é o projeto Paralelo, do Whitney, que é de jazz. E esse disco, ele é música… Eu acho que o que torna esse disco interessante, mesmo ele sendo monotemático, é o fato de que eles trabalham melodia e voz de um jeito muito próximo. Então, assim, é sempre uma experiência gratificante você ouvir esse disco, mesmo sabendo que eles estão cantando sobre as mesmas coisas. Então, assim, ele não é um disco ruim, só que não é um disco bom também. Não quero dizer que ele é, tipo assim, um disco revolucionário. Ele é um disco muito bom naquilo que ele se propõe. Eu acho que ele não é um disco ótimo. Não é um disco ótimo, ele é muito bom. Vocês acharam muito bom? Eu não sei se eu ainda não… A sequência de abertura, que é de Give Up com You To Be Lonely, são duas músicas lindíssimas sobre um cara que tá percebendo que a pessoa que ele gosta tá indo embora e que ele vai ficar sozinho. E aí, o disco inteiro vai todo avançando em cima disso, tipo My Life Alone, sabe? Day and Night. É tudo sobre… Eu perdi o amor e tô recomeçando. Fico muito nisso. Eu não sei, eu vou ouvir com mais tempo. Mas assim, não é nada demais também. Porque é sobre o amor, e o amor é sobre essas coisas. Eu esperei, a culpa foi minha. Eu assumo. É assim, essas letras já foram escritas várias vezes por muita gente diferente. É que eu acho… Mas a proposta deles é legal sentir que eles trazem isso. Olha essa inversão. A Isa tá num sentimento de Cleber e eu tô num sentimento de Isa. Partiu muito, tipo assim, você não pode esperar nada, o mesmo disco. É, exato. Tá lindo isso. Foda-se que é o mesmo disco, virou os papéis aqui. Não, é porque de fato, eu gostaria muito… Eu acho que assim, por ser a banda que é, por ter o time de instrumentistas que ele tem, seria muito legal se pra um segundo disco eles fosse pra uma coisa maior. Mais madura. Mas eu acho que eles decidiram seguir numa vibe mais suave. Eles tratam do amor e das coisas tristes da vida com uma leveza, que é uma marca desde o disco anterior. É meio bad. Mas é bem o que você falou, eu acho que eu tava esperando um pouco mais de metal, um pouco mais de… Sim, de amadurecimento mesmo. É meio bad, porque o primeiro disco, Light Upon the Lake, é de 2016. Nossa, deu pra cacete. E eles viajaram muito, fizeram muita turnê. Exato. Eles podiam ter trazido, né? Então assim, achei que sem evolução, três aninhos aí, dava pra… Dava pra ter corrido atrás, né? Mas não é um álbum ruim, então eu indiquei aqui. Mas aqui, sei lá. Mixed Feelings. Nossa, amei o disco, muito bom. Eu ouvi melhor. E a minha outra dica é Norman Fucking Rockwell, que é perfeito, da Lana Del Rey. Eu nunca achei… Da cantora Alana dos Reis. Exato. Eu nunca achei que eu ia dar uma dica de Alana de Reis. Aí vamos falar. Assim como Elô, estou sem saco, não ouvi. Puta, o bom velho. Não, aí deixa eu falar. Esse disco, ele é muito bom. Eu sinto que o disco que ela queria fazer… Por que você tá rindo? Porque a Elô odeia, né? Calma. Não, mas deixa eu falar… Nem eu ouvi direito, eu ouvi umas coisas só. Ouça, porque assim, eu acho que pela primeira vez ela se libertou dessa imagem do Daddy. Ela tá cantando justamente o oposto. Eu acho também. O disco é sobre o… O título do disco, a faixa de abertura, é sobre um cara que é um poeta. Só que ele é um cara que, tipo assim… Ah, eu não confio no meu trabalho. Mas você tá ligado que existe, né? O Norman Rockwell, ele é um pintor. Ele é um pintor. Toda essa estética de American Dream, essas coisas de cartoon, bem norte-americano, quando você olha, assim, que ela já veio trazendo, né? Desde o single… Desde o primeiro disco dela, na verdade. Não, não, mas nesse álbum, tipo, desde o primeiro capa de single… Não, porque as capas dos singles desse foram todas as fotos que ela tirou dela no celular. Não, Kleber. Sim. Não a do In Time, agora, essas últimas. Ela é o cara que tem aquele pole ali na capa. Não, isso é a capa do disco, que é o neto do Jack Nicholson. Mas todos os singles são fotos feitas no celular. Enfim, todos os clipes que ela colocou, ela surfando aquela coisa, toda essa estética é muito norte-americana. Pra esse sentido, se você for pesquisar esse pintor e cartunista, você vai ver ele fazer a capa pra um monte de revista e tal. E eu acho que ela conseguiu sintetizar bem nas músicas essa coisa americana, mas de um outro jeito. Não aquela decadência LA, tipo, Angelina, sabe? Da cultura de, ai, gosto de homens velhos, boring, usa droga e bebida. Enfim, esse álbum eu achei mais maduro nesse sentido. Ó, o que eu mais gostei desse disco é a faixa de encerramento, que é Hope is a danger of things for a woman like me. Pode crer, bom também. Mas tem, tipo, músicas como The Greatest, que é uma puta reflexão sobre os Estados Unidos, sobre a decadência norte-americana no sentido mais político da coisa. Isso, ela… Cinnamon Girl, uma música muito bonita. Engajada. Venice Beach é uma música de 10 minutos, que eu fico imaginando que cantora pop hoje em dia para pra fazer uma música de 10 minutos. Impossível. Então, eu acho muito corajoso dela fazer um disco do jeito que ela quer, com as pessoas que ela quer. E o próprio Jack Antonoff, que, tipo, se repete muito nos últimos trabalhos, ele tá muito interessante nesse disco. Ele tá tocando praticamente todos os instrumentos. Então, eu acho que vale muito a pena, assim, porque mesmo quem nunca gostou de Lana Del Rey… Pode gostar desse álbum. Como a Elô, nossa colega, dá uma chance pra ele. Não, dá uma chance de verdade, tá sem o ranço. Elô, começa pela Hope is a dangerous thing. Eu acho que é a música que você mais vai se identificar com ela. Começa pelo Gif, que é ela, o último clipe dela, junto com o Faustão da abertura dos anos 90. Ah, é perfeito. Isso é muito bom. É a única coisa boa. Vocês não viram? Acho que não. O clipe dela é, tipo, imitando aquela mulher de 50 metros, é um filme clássico dos anos 50, 60, que é ela gigante andando pela cidade. Sim, sim. Só que eles fizeram um casado com a abertura do programa do Faustão nos anos 90, que era ele gigante. Ele gigante, chega. Eu não vi. Melhor coisa do disco é isso. Eu vi esse clipe. Perfeito. Mas essa música, Doing Time, já tinha saído faz tempo, né? É do Sublime. É um cover de Sublime. Não, não, mas é ela cantando. Sim. Ah, tá bom. É que ela levou uns cinco meses só de preparação pro lançamento do disco. Ninguém nem sabia esse disco que ia sair esse ano, de fato. E essa música, tipo, meio que saiu como um cover que ela fez, tá ligado? Ninguém achou que ia estar no álbum. E tem umas psicodélias muito boas nesse disco. Eu gostei, eu gostei bastante. De verdade. Até a Nick também deveria dar. Termina então sua dica, Kleber. Sem tempo, irmão. Nick. Minha segunda dica, a primeira seria Whitney. Houston. É o Laleuca com Dente de Leite. Muito bom. Não, Dente de Leite, Deluxe. Deluxe. Elas estão... É uma banda de... Florianópolis. Florianópolis. Elas estão relançando o primeiro EP delas, que foi lançado no ano passado. Pela Deck Disc. E, cara, é muito bom. É tipo um Dream Pop. É Dream Pop. Bedroom Pop. É mais um em pop, com uma pegada meio litorânea, psicodélica. Tem um rolezinho meio Best Coast e tal. Psicodélias mil rolando. Pra quem gosta de Terno Rei, assim, eu acho que vai gostar bastante. Vozes femininas, só meninas tocando. A banda é muito foda. Elas costumam ouvir a gente, isso é muito legal. Ah, elas participam muito no Instagram. Sim, sim. Abraço, meninas do Laleuca. A Carol sempre manda coisas. Cara, muito foda mesmo. Vale muito a pena ouvir. E, inclusive, essa versão de Lux é a expandida, né? Então tem mais coisas que não tinha. Tem quatro músicas inéditas. É. E mesmo assim tem, tipo, uns 20 minutos, eu acho. Azul. Elô. É... Eu tenho duas dicas. Duas músicas soltas. A primeira é por mão da... Ai é? 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 Que é um novo projeto solo da Larissa Conforto. Que já participou aqui do programa. Já participou do programa. É uma verdade. O rock no Brasil acabou? Ouça. Ouça, é verdade. Já foi capa da revista. Tocava bateria para ventre. Então, uma pessoa super talentosa. Se mudou para Lisboa. Faz um tempinho já que ela estava desenvolvendo esse projeto solo. É um dos melhores nomes de EP, de trabalhos, enfim, desse ano. Que é o Gratitrevas. Gratitrevas, é verdade. Eu achei muito bom. E, enfim, achei a letra muito linda. Acho que faz uma mistura legal com o percussivo, que realmente é... Um trip-hop-zaço. É, então. Muito interessante, né? E a voz dela. Tipo, eu gosto de ouvir a voz dela. Ele já tinha essa inserção nas coisas da ventre, às vezes. Mas como no primeiro plano, assim, ela tem uma voz muito linda. Então, acho que... Eu gostei bastante, assim. Acho que eu sentia falta de uma coisa, tipo... Fiquei bem surpreso. Eletrônicos aço, assim, de uma mina, sabe? Ela começa só com o piano. E aí, de repente, entra a batida. Falei... É, exatamente. Então, eu sentia bastante falta disso. Eu gostei bastante. E a segunda, no maior clubismo do mundo, mas foi. O single da Gumes, que é a banda de um amigo meu, Tamashiro. Eles lançaram Caramba. É uma música... E o disco tá pra sair daqui a pouco, assim. Acho que dia 13 sai o disco. Então, estão lançando de uma maneira bem despretensiosa, assim. E eu gosto, cara. Acho que eles gravaram com o Arbex, que é um produtor bem foda, assim. Então, ficou um disco bem mais... O primeiro EP, né? O bebê já é bem popzinho, mas ele se carrega mais coisa. O Caramba tem beats, assim. Eles inseriram umas coisas de synth. Então, acho que tá bem lindo. Pra mim, é tipo um pop rock, assim. Pra mim, é tipo um terno rei mais interessante, assim, sabe? Tipo, uma parada que eu gosto mais. Letras que eu gosto mais. Intenções que eu gosto mais, assim. Então, acho que vale ouvir, assim. Eu gostei também. Eu gostei do synth. Eu ainda não ouviu. Eu gostei do EP, mas do... Não gostei ao vivo. Não gostou ao vivo? Eu já tava com você, eu lembro. Onde foi? Foi no Breve. Ah, é o Breve, é. Eu falei que tava muito... Eu não sei se era o som ou o dia, mas foi... Não curti. Ah, tem novas oportunidades vindo. Mas eu gosto do EP. É, eu vi eles no CCSP, eu achei que melhorou muito, assim. Porque eles tocaram umas músicas novas. E, tipo assim, tocaram mais, sabe? Só mais evoluído, assim. Acho que ficou mais interessante. Mas eu acho que é um disco que vai ser bem legal. Tipo, bem uma estética que eu gosto, assim. Então, é isso. Caramba, da Gumes. Arrasou. Eduardo. Separei três coisas aqui. Duas brasileiras, uma de fora. A primeira foi... É o single novo do Thiago Oliveira, do Maglore. Legal. Bom. Não sei se chegaram a ouvir. Chamava Corações em Fúria, meu querido Belchior. Eu gostei bastante. Eu gosto bastante da banda e dele. O clipe também é bem legal. É, o clipe é lindo. E ele tem uma maneira poética de falar de política, assim. Que eu gosto bastante, assim. Sem forçar muita barra e... Gostei bastante. Acho que tem um potencial grande, assim. Um compositor que tá fazendo muita coisa legal, assim. Não só pra Maglore ou pra ele. Ele fez música pro Erasmo Carlos, ano passado. Que é, tipo, uma música muito bonita. Último disco do Erasmo. Como é que chama? Putz, eu amo a música também. É alguma coisa do Cosmos. É, não tem fim no Cosmos, não. E também fez essa que a Pitty tá tocando agora, também, né? Que chama Motor. Ah, é? Uhum. Não existe saudade no Cosmos. Ah, então. Não existe saudade no Cosmos. É linda a música. É, também um disco que eu ouvi esses dias de uma banda que chama Antiprisma. Não sei se vocês conhecem. Não conheço? Ah, já ouvi falar. É do interior de São Paulo, se não me engano. Acho que eles já tocaram com a raça, sei lá. E eles misturam um negócio, esse disco é meio, tipo, música caipira. Tipo, Almir Sater com o Brian Jonestown Massacre, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. Achei bem legal, assim. Bem interessante. É um casal, um duo que o menino toca viola caipira, o menino canta também. Ai, que demais. Vou ouvir. É um crossover estranho, assim, mas eu achei bem legal. E dos discos que eu mais ouvi esse ano, do Bon Iverno, novo. Muito bonito. Não sei se vocês gostaram, mas... Já recomendamos, mas dá sua visão. É, não, isso demorou um pouco pra eu ouvir, porque ele é o tipo de disco que não dá pra ouvir, tipo... É, tem que parar um pouco. No trânsito, assim, sabe? Ou alguma coisa do tipo. E eu ouvi ele recentemente, assim, sei lá, cheguei meio bêbado em casa e pus pra ouvir. Achei uma obra-prima maravilhosa, assim. O jeito que ele fez, usou a instrumentação com loop, com field recording, com coisas muito diferentes, assim, é um disco bem original, até pra ele, assim, com as coisas que ele já tinha feito, tanto com o Bon Iverno, quanto o Gaines. As letras são muito boas, assim, é, putz, é de uma sensibilidade, assim, muito diferente, assim, acho que esses três foram que eu mais ouvi. As primeiras músicas do Bon Iverno são muito boas também. Que é outra pegada já, né? É mais acústica, esse é total eletrônica experimental, assim. É, eu gosto mais. É, tipo, piano preparado com loop, você nem sabe qual que é a instrumentação. Esse é o álbum que eu mais gostei dele. Eu queria muito que essa turnê dele viesse pra cá, mas eu sei que não vai vir. Tá todo mundo tentando, né? É, porque ele montou um sistema de palco, que a ideia, eu acho que eu não sei se eu falei sobre isso quando a gente comentou sobre o disco, mas ele montou um sistema de palco, de som, que a ideia é que o público, na plateia, se sinta dentro, em cima do palco com eles. Com várias caixas e tal. É, eles fizeram um sistema de engenharia, assim, que é meio que absurdo. Inclusive, a decoração do palco, que é umas luzes, assim, tipo, com os níveis diferentes, ele fez inspirado em um teatro de Sydney, onde eles se apresentaram um tempo atrás e falaram, eu quero levar isso pro palco também. Então, assim, é uma estrutura muito absurda, muito absurda. Pô, maravilhoso. E você, Kleber? Bom, já que vocês falaram sobre a Lanita e Whitney, eu vou com dois singles. O primeiro é A Volta da Lulina, que ela lançou O Que É O Que. É uma parceria com ninguém menos do que Maurício Pereira. Muito bom. Ela vai lançar o disco novo dela em breve, tem uma pegada mais política, fala sobre o atual cenário político do Brasil. Parceria excelente. E a que eu não paro de ouvir mesmo é Tuz Eju, da Luísa e os Alquimistas. Ela voltou com... É uma música cantada em quatro idiomas diferentes, tem participação de um rapper togolês, que é um país da África. A música faz parte do novo álbum de estúdio dela, que chama Jaguatirica Print, que é o meu nome de disco favorito desse ano. E assim, é uma música muito boa, é um brega wave, com pop chiclete dela e vai pra uma coisa meio trap, com hip hop. E assim, parece que não funciona, mas funciona e tá tudo muito bem encaixado. Ela já tinha lançado um breguinho há algumas semanas, que eu recomendei aqui, mas agora veio com essa música nova, que é do terceiro álbum de estúdio, que inclusive conta com apoio digital da Natura Musical. Boa. Fechou? Fechou. Vamos pro terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você Precisa Ouvir Isso. Terceiro bloco do programa, Elô. O que é esse bloco? Nesse bloco, é basicamente o bloco passado, mas não precisa ser novo, assim. Pode ser algo que, de qualquer época, você tá ouvindo, vendo, lendo agora. E o que que você, Elô Cleaver, recomenda? Elzinha? Então, eu tava fazendo a pesquisa pra essa pauta, e eu comecei a ver alguns discos antigos que eu gosto, assim, né. E daí eu me deparei, também eu tava num bar outro dia e tava passando o documentário do Elton John. Olha só. E daí eu lembrei de um disco que eu gosto. Lá no Pompeu? Foi lá no Pompeu, a gente tava juntas. Eu também, eu entrei nessa brisa. E eu fiquei vendo, assim, eu sou viciada no Elton John. Perfeito! Mas assim, eu nunca vi esse, eu nunca vi o filme que saiu. Todo mundo fala que é muito bom, né? Ah, eu não quero ver, acho. Não, tem gente que fala que é ruim também. É, tem muita gente que falou que é ruim, na real. Diz que é melhor do que o do Queen, do Fred Martin. Porque teve muita gente que falou que é pior, porque é mais musical. Mais musical é pior? Não, mais musical no sentido… É mais, tipo, do nada ele levanta e… Ah, é mais um musical. É sobre música. Ah, entendi. Ah, eu amo musical. Estamos gravando um podcast. E agora eu estou pegando água e vou levantar. Mas deixe eu beber meu vinho primeiro, por favor. Tipo o quê? Eu queria que… Não, eu amo. Para, eu amo. Tudo bem, Elô. Musical, em geral. Isso pode ser mais uma pauta pra gente falar sobre isso. Mas qual que é o disco? O Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, de 73. Porque começa com o Daniel, que é uma música que eu amo. Maravilhosa. É, então. Maravilhosa. E daí eu entrei nessa brisa. Mas, tipo, não é que eu acho que o disco inteiro é maravilhoso. Por isso que eu também não trouxe no começo, entendeu? Mas, até porque eu ouvi o Elton John meio que num esquema meio Greatest Hits. Eu não ouvi por disco, porque eu ouvi por causa da minha mãe, assim, sabe? Mas, eu acho que essa época dele é muito legal. Tem o Daniel, o Crocodile Rock e alguns hits que eu gosto. Então, dá uma exploradinha nele. No Elton John, eu acho que é uma pauta legal. Eu vou ver o filme, daí eu vou trazer a minha opinião. Eu não tenho saco pra filme, eu não sou muito de filmes. E Elton John, também tem Benny and the Jets e tal. Então, eu trouxe esse porque eu gosto da primeira música e de várias outras que tem. Mas, você pode ver o Greatest Hits também, ninguém vai te julgar, assim, tá de boas. E ele é um senhor muito ativo, assim. Ele descobre bandas novas e sempre tá dando dicas por aí. Ele é tudo, gente. Então, procurem-o, ele não está parado. Ele tá sempre fervilhando. E eu acho ele maravilhoso, assim. Eu também. E eu quero ver o filme que fala mais a parceria dele com o cara que escreve, né? O letrista, né? O letrista dele. Então, isso eu quero ver bastante. Vamos ver junto, amiga. Vamos! Vamos, em casa. Tem no Net Now, acho. Vamos. Você tem no Net Now? Ah, por que vocês não chamam? Eu não tenho no Net Now. Você já viu? Não, eu não vi. Ah, então, foi só em casa, noitezinha. Eu topo. Vamos por sobre música. A gente pode ver o doc e daí esse filme. Topo. Double. Então, tá bom. Don't shoot me among the piano player Elton John. Mas assim, meio que no esquema… Como que era o que eu fazia antes? Conceitinho. Conceitinho. Ir atrás. Conceito. Ah, mas é que vocês, assim… Vocês colocaram muito expectativa em cima do conceito. Eu trazia, tipo, sempre Vincent, tipo, conceitinho. Eu ouvia ela, entendeu? Agora eu tô trazendo o Elton John. Boa. Tipo, ouvia ele. Eu amo esse disco de começo. Mas também tem várias outras vibes. Então, meio que vai fundo nele. Arrasou. Boa. Easy. Gente, meu final de semana foi meio corrido. E sexta-feira saiu o doc do Travis Scott, marido da Kylie Jenner Perfeita e papai da Stormy. Meu nenê celebridade favorito. Mas eu ainda não vi. Eu preciso ver, mas eu tenho certeza que vai ser babado. Mas o que você traz, então? E a minha dica não é essa. Dito isso, é um álbum de 2013 que eu sei que Klebers gosta. É o Wondel Park com Seabed. Eu amo esse disco. Nossa, esse disco é muito bom. Esse disco é muito bom. Então, é um álbum de uma banda… A banda se chama Wondel Park, é de Londres. Era um trio. Na real, não existe mais. Sério? É, sim. Ah, eles são meio maluquinhos da cabeça, esses meninos. É da RS, gravadora perfeita. Que fica também a dica de conceitinho. Quem quiser dar uma fuçada. Tem muita coisa de eletrônica boa. James Blake. Eu vou falar também pra isso. Ah, gente, é indie pop. Tem um… Ele é mais uma pegada tipo shoo wave ali. Ele tem muito de sintetizador numa coisa meio… É um clima de verão, assim, eu acho. É que eu acho que ele é um pouco mais rock. É, então eu acho que ele é mais indie. Ele tem uma coisinha, um pezinho no rock. No rock. Mas ele também tem muito de R&B ali, na jeito de cantar, na batida. Mas ele é meio que um… Eu acho que ele é meio que um mix ali. Sim. É bem isso. Psicodélico. Psicodélico. Tem várias coisas. Drogadito. A capa é muito boa. Craquito, maconhita. Ele foi o vocalista que fez o Lewis Hansberry. Ele que fez a capa. Você conhece ele? Conheço, Kleber. Tá perguntando profissionalmente. Então, gente… Assim, destaque para o single Perfeito California Analog Dream. Que eu acho, assim… Dez de dez essa música. Tem Drácula, que é mais conceitinho pesado ali. É… Bom, e eu gosto muito da última. Ultra for Ariel. Que é linda. É, esse é um álbum muito nostálgico. De 2013. É isso, gente. Vondelpark, Seabed. Seabed. Mar da cama. É, Eduardo. Então, eu tava pesquisando uma coisa recentemente que é tipo artistas mais velhos. Não fim de carreira exatamente no sentido de estar em declínio, assim. Mas de idade e tudo mais. E eu lembrei de uma música do Leonard Cohen que eu amo que chama You Want It Darker. Eu amo. Essa música. You Want It Darker. É tipo, fim de… É do último disco dele. Do último disco, assim. Com sintetizadorzão. É, e aí você vê pra um cara se reinventar na idade dele, assim. Com aquela classe, assim. Pra mim é um negócio muito emblemático do que ele era, assim. E em paralelo, saiu uma música nova da Elza Soares com o Baiana System também, que eu achei muito boa. O Paiber não gostou. Já rolou. Eu falei mal. É, já rolou. Falou mal. Eu não gostei. Depois você ouve. Dá a sua visão. Dá a sua visão. Que é mais ou menos isso, assim. Tipo, ver a importância que ela tem na idade dela, assim. E tudo mais é um negócio acima do comum, assim. Do que eu vejo da música brasileira, assim. Putz, peguei esses dois como… Como e você não gostou dessa música? É que eu acho que tem… Eu falei no programa. Eu acho que tem um excesso em cima do trabalho da Elza, sabe? No sentido de que quando ela lançou Mulher no Fim do Mundo, foi um disco feito pra ela. Agora eu sinto que estão tentando fazer, tipo, meio que uma comercialização em cima disso. Sim, sim. E eu acho que, tipo, é meio que exaustivo pra um ritmo pra uma mulher na idade dela, no estádio de saúde que ela tá, com a quantidade de shows que ela vem fazendo. É mais nesse sentido. Sim. Mas, de fato, eu acho que ela merece toda a aclamação do mundo. Eu acho Mulher no Fim do Mundo o disco como meu favorito dessa década. Só que, tipo, essa música eu achei, assim, meio que tentar repetir o sucesso de uma coisa que a gente já fez. É mais nesse sentido. De fazer uma romagem. Mas eu já falei que não é... Eu nunca falei que ela era ruim. É só que, tipo, eu senti que vamos tentar fazer mais uma vez algo que já deu certo, sabe? Não, mas faz total sentido, assim. Se você ouvir o jeito que ela vem sendo trabalhada, assim, eu acho que pra ela até funciona esse tipo de roupagem, assim. Acho que ela pegar esses meninos novos, assim. Fazer, acho que tem isso na música brasileira hoje em dia, né? De muitos artistas pegando compositores novos. Caetano, o Agal Costa fez isso, né? Mas eu gostei bastante da música, assim. Eu fiz esse paralelo com o Léo. Não, legal. Muito bom, muito bom. Arrasou. Nick? Bom, resolvi sair de casa essa semana, semana passada. O disco tá bronzeado agora. E aí foi ao show do Terno Rei. Eu amei que eu te encontrei lá. Foi um show muito bom lá no Sesc. E aí, no meio do set, eles tocaram Trem Leva Minhas Pernas. Sério? Eu amo essa música. Foi emocionante, sério. Ai, que tudo. Eu amo mais que tudo essa. Então, eles tocaram essa música, que é de um EP. Um EP, um single, né? Que eles lançaram em 2015, que junto tem Neblina. E foi meio aí que eu comecei, de fato, a gostar de Terno Rei. E eu achei do caralho, tipo… Essa música é linda, linda. O pessoal emocionou lá, né, Nick? Sim, bastante. E eu gostava que nessa época, quando eu fui num show deles, eles tinham um quinto integrante, que era um cara que ficava só na… Então, tocando uns chocalhos esporádicos, a cada um minuto, ele fazia um… E era isso. E era muito legal. É verdade. Muito bom. Mas Manga Rosa perdeu… Algumas dessas músicas, tipo Manga Rosa, perdeu muito com a cena desse cara. Porque era muito bom. Ele fazia uns chocalhinhos… Era maravilhoso, gente. Era muito bom. E minha segunda dica vai pra uma coisa que a Isa falou no meio do programa. Eu falei, caralho, esse disco realmente merece estar aqui. Exaltando. E fez 25 anos esse ano, que é o Jeff Buckley com Grace. Sim, perfeito. Que é um disco pra mim perfeito, do começo ao fim. Não tem uma música ruim. Tem, acho que, dois covers no meio, mas ainda assim são ótimos covers. Perfeito. E é isso, é o… O meio diva, né? O homem diva. Eu nunca fui muito ligado nele. Jesus Cristo! É que eu sempre fui muito mais a vibe Elliot Smith do que ele. Cleber, mas eu acho que você… Se você talvez voltar ou parar… Não, eu já ouvi, mas de fato, acho que eu preciso, de fato, parar. Isso, isso. Para, de verdade. Porque eu entrei na nóia, assim, total… Eu tenho uns quatro anos. Antes, o pessoal da MTV Velha falava, eu… Ah, legal. Mas não batia muito. Nossa, quando deu ali o estalo… É… Local perfeito, guitarra perfeita. Perfeito, mesmo, real, assim, é um dos álbuns que, para mim, mais chega à perfeição, assim, sei lá, do que eu acho que seria um álbum muito foda. É que eu acho que o Cleber, adolescente e depressivo, era mais, tipo, dessa linha cantores mortos, era o Elliot Smith, assim, eu gostava mais, sabe? Eu entendi, eu entendi. É, coisinhas pesadas, né? É, inclusive, tá saindo no YouTube dele alguns… Verdade. Alguns vídeos inéditos de uma apresentação que ele fez há sei lá quanto tempo, obviamente, antes dele morrer. É… Numa mesa branca. Ai, coisinha. Que tá ele, ele tocando guitarra só, e é muito foda. E também, em comemoração dos 25 anos do disco, estão relançando algumas coisas. Sim. Algumas semanas, acho que lançaram uma demo, que é legalzinho, mas me pareceu meio caça-níquel, que é uma conversa que a gente tinha tido… É, no grupo. No grupo. Então, vai lá, ouve esse disco, que é muito bom, ouve o segundo também, que é o Scats for My… For My Lover, The Drunker, né? É, que na verdade é um disco póstumo já. É. E… E essa… Seria o segundo álbum dele? Isso, isso. Que era um negócio muito mais rock'n'roll e tal, mas aí… E a gravadora negou, né? Por isso que ele tava depressivo, eu acho. Ele apresentou essas músicas pra gravadora e… É que eles queriam um Gracie 2. Exato, exato. E aí, foi nadar e… Se afogou. Nunca mais voltou. Tristeza. E é isso? É isso. E você, Kleber? É, na minha empreitada de resgatar mulheres esquecidas da música brasileira, hoje eu trago uma que eu pesquisei especialmente pra Elô. Para. A gente tá numa ondinha muito dessas cantoras de… Dessa retomada do indie rock lá fora de ser feito por mulheres. Snail Mail, Mitski… Soccer Mami. Soccer Mami. E eu lembrei que em 2009, uma cantora brasileira fez um disco de indie rock meio power pop, que meio que antecipa uma série de coisas que viriam a ser produzidas disso. O nome dela é Gabi Lima, só que o nome do projeto é Gru. Ela lançou um disco chamado Kitchen Door. Isso, isso. É, ela lançou em 2013 também um outro. Eu não conheço. Que se chama Welcome Sucker to the Candy Land. E assim, é um disco inspirado em Lis Faire, falando do Kitchen Door, que é o de 2009. Inspirado em Lis Faire, Dinosauri Jr., Pavement, Green Day e Weezer. Ela tem umas linhas assim, tipo, melódicas muito boas. As letras assim, são muito catchy. E ela toca todos os instrumentos do disco, da bateria, guitarra, sintetizadores. Tem participação do John Uroa, do Patofu. Eu acho que ele é co-produtor do disco. E aí, em 2013, ela lançou esse Welcome Sucker to the Candy Land. Então assim, eu acho que é a cara do Lowe. Já salvei. Eu acho que ele só tem no Bandcamp. Não, tem aqui no Spotify. Mas só tem o Welcome Sucker. Qual que você tá falando? Tem um de 2013. Eu quero que você ouça o Kitchen Door, que tem no Bandcamp, que é o primeiro disco dela. Mas eu já mei essa capa também. Mas os dois são, tipo, muito, 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 muito bons. E ela é uma... Eu não sei se ela continua fazendo mais coisas hoje em dia. Mas assim... Ela demorou tanto entre um disco e outro, né? Ela sempre foi, tipo, muito caseirona. Eu até fui pesquisar pra ver se ela, de fato, tinha mais coisas e não tinha mais. Você escreveu sobre ela em 2013? Escrevei em 2013. O disco entrou pra minha lista de melhores de 2013. Que legal! Pronto. Então gosto muito. Boa. Gru, G-R-U. Kitchen Door de 2009. Já, achei. Guarulhos, Kitchen Door. Guarulhos. E minha segunda recomendação é Bacurau. Alguém viu? Só eu? Ah, não vi ainda. Não vi ainda. Para. Eu tô muito Bacurau. Eu tô muito viciado. Eu tô muito ligado nos memes de Bacurau. Eu descobri que existe um perfil no Instagram chamado Bacurau Memes. Cara, que filme... Você viu da Gretchen? Com a sacolinha de canes. Sim, com a sacolinha de canes. Não deu pra mim. Com a Gretchen provando comida e falando conceitual delicioso. Não deu pra mim. O filme é dirigido pelo Kleber Menosafilho, diretor do Som Ao Redor, do Aquários, que são dois filmes que eu amo muito, comunista, filho da puta. E com direção também do Juliano Dornelis. Eu vou recomendar a vocês a não lerem nada, não pesquisarem nada sobre o filme e simplesmente sentar e assistir. A sinopse do filme é... O dia que a mulher mais velha de Bacurau, que é o município do interior do Pernambuco, morre, a cidade some do mapa. Só digo isso. Só que assim, a surpresa que vem do filme é uma coisa que eu não esperava. Tem até um momento que eu fiquei mega decepcionado no meio do filme, que eu falei, que bosta. Sério que vai ser isso? E aí, de repente, ele usa disso pra falar, não é isso, é outra coisa. E ele brinca muito com a expectativa do público. Ele brinca muito com o preconceito do público, do quanto a gente acha que a população do Nordeste é inferior. Ele lida muito com o atual cenário político do Brasil, só que com esse cenário vai ser num futuro próximo. E é só isso que eu quero falar do filme. Isso, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a trilha sonora dele é excelente. Parte dela é tocada por um cara que toca violão, tipo, no meio do filme, assim, tipo, pra fazer a trilha sonora. É um cara que tá, tipo, por lá e ele vai fazendo a música enquanto as coisas vão acontecendo no filme. Mas toca na trilha sonora Gal Costa, com Não Identificado, que é uma música do Caetano Veloso. Toca True, do Spandu Balé. Toca Requim para Matraga, do Geraldo Vandré. Toca Night, do John Carpenter. E toca Bichos da Noite, do Sérgio Ricardo. Chega! É incrível, é uma experiência absurda. Então, se você puder, vá ao cinema, porque essa é a primeira semana de lançamento do filme, é o que, de fato, conta pra saber se o filme vai continuar sendo reexibido nas próximas semanas. Então, corra pra assistir. A sessão que eu fui, era eu e mais um monte de senhorinhos de cabelos brancos. Mas foi, tipo, uma sessão incrível. Eu saí, assim, eu acho que desde que eu assisti, sei lá, Pulp Fiction, que eu fiquei um mês, assim, que eu falava, nossa, não quero assistir mais nada, porque nada aparece com isso. Eu saí nessa, nesse sentimento, assim, do cinema. Tudo. Excelente, excelente mesmo. Boa. Vamos pro último bloco? Bora. Desliga o som. Desliga o som. Último bloco do programa, Desliga o som, Isadora. Neste bloco, para destilar um pouco de veneno, trazemos um fato que não nos agradou no mundo da música esta semana. A Kleber, eu acho que você tem um... Acho que você tem um tópico. Eu diria que... Eu fui atacado. Porque eu não gostei. Caramba, você foi muito atacado. Do Lover, da Taylor Swift. Gente, até uma amiga minha que ouve o podcast e falou, amiga, tem alguém que tem uma galera ferrando com o Kleber no Twitter. Eu fui descoberto no meu trabalho que eu sou o dono do Miojo Indie. Morta. Vieram pessoas por Hangout e falaram assim, você é o Kleber do Miojo Indie? Eu falei, sou? Tá mentindo. Tô te juro, eu te juro, veio gente por WhatsApp, descobri no meu WhatsApp. Ah, você tá brincando. Você tá brincando. Tô te falando, veio gente por Instagram. Teve gente que pegou fotos minhas pra, tipo, criticar. Meu Deus do céu! Mas assim, óbvio que eu não vou me importar por isso, porque é criança fazendo... Não, todos os perfis que eu vi eram, tipo, a foto da Taylor. Ou era a foto da Taylor. Mas assim, em resumo, o que eu escrevi, tipo, no texto, é que eu achei que é uma infantilização de um disco de uma cantora que já tem quase 30 anos, que ela parece que ela é a Xuxa conversando com as crianças. Mas parece. Parece muito. Toda a estética do disco dos clipes. É, a estética eu não gostei. Vamos com vocês, sabe? Essa vibe. E assim, eu gosto muito da Taylor Swift. Eu realmente gosto do trabalho dela. O Red e o 1989, eu acho que são discos excelentes. O Freelous também é muito bom. Só que o que eu vejo desde o disco anterior e desse, parece que ela tá tipo assim, vou entregar um produto o mais pop comercial possível, vou limpar todo e qualquer excesso, tudo que for negativo, pra tentar atrair o máximo possível a atenção do público. Não, e além de, tipo, vou criar uma ação de marketing, onde tá tudo super amarradinho e, tipo, agora é toda uma estética de, sei lá, né? As fases de mim, tipo, agora é a minha fase de, sei lá, lover, tipo... É, porque ela teve a Reputation, que foi a Bad Beat. Ah, sou do mal, vou adotar no lado mal. Sou do mal, e aí agora ela conseguiu se... É a cobra que virou borboleta, tanto que começa assim, o primeiro clip. Ela solta arco-íris. É, cara, e eu acho assim, me falta verdade no disco. Esse que é o meu ponto. E eu não tô falando assim, não quero que, sei lá... Até uma pessoa fez um comentário, o que esse cara quer? Que ela vá pro meio, vá pra África, fazer um disco tocando flauta e cheirando cocaína? Gente, não, você precisa ir pra África pra fazer isso, que horror. Eu quero, de fato, um disco de música pop que seja decente. E nos últimos anos, a gente teve uma série de discos que provam que é possível fazer isso. Claro, claro. E até cito alguns, por exemplo, o disco da Lorde, o Melodrama. É um puta exemplo de como fazer um disco de música pop com temas maduros. Sim, sim. E pra além dela, meu problema é com o Jack Antonoff, que ele fez um disco que se baseia em exatamente assim. O disco começa com o sintetizador fazendo assim... Aí começa... É coxa de retalho esse álbum. Tipo, parece que ela pegou a fórmula do Bad Blood e, tipo, replicou pra todo o resto do disco, saca? As letras são muito bobas. Assim, umas letras, assim, muito bobas. Outra coisa também que vieram me atacar, que eu falei que Cruel Summer, ela faz referências ao Kanye West. Ao Kanye West. Não, essa que parece Lana Del Rey? Acho que é essa, Cruel Summer, não é? Que tem uma vibe muito Lana Del Rey. Não, acho que é outra. Mas, assim, o que eu falei, que ela faz referências ao Kanye West. Eu não falei que essa música é sobre o Kanye West. E aí a galera falando assim, não, essa música é sobre um ex-namorado dela, bababá. Eu falei, mas, gente, se vocês forem fãs de verdade da Taylor Swift, vocês têm que saber que a grande habilidade da carreira dela foi transformar temas românticos em metáforas pra conflitos que ela teve com outros artistas. Bad Blood, por exemplo, é uma rixa dela com a Katy Perry. Todo mundo sabe disso. Então, assim, as pessoas são muito fãs até certo ponto. Não, e a música Cruel Summer tem tudo a ver com o passado dos discos do Kanye West. O próprio Cruel Summer é um disco do Kanye West, sabe? Então, assim… Você foi muito atacado, cara. Nossa, eu viro o Twitter e fiquei chocado. Foi muito engraçado. E, assim, sabe o que eu achei mais engraçado dessa situação toda? É que eu pensei no dia seguinte, no relatório do Google, eu pensei… A minha audiência foi lá em cima. E não foi. As pessoas simplesmente não leram o texto. Ah, não leram o texto. Elas pararam no enunciado do Twitter. Você acha que eles leram? Começaram a me atacar, compartilharam nos grupos de Taylor Swift. Então, assim, sei lá, se eu tivesse uma audiência de 50 mil… Beleza. Não, se eu tivesse… Digamos que eu tenha uma audiência de 50 mil. No dia seguinte, eu pensei… Ah, vou ter uns 100 mil. Não, eu tive 51 mil, sabe? Foi, tipo, mil pessoas a mais. Ninguém leu. As pessoas não lêem. Você acha que… Então, as pessoas fazem uma crítica em cima da minha crítica, sem saber sobre o que eu tô conversando. Em cima do destaque, tipo, da manchete. Do destaque. E isso se reflete em um comportamento que, tipo, que acaba rolando em política e outros campos. Moçada, tem que ler, hein? Senão vira fake news. Não, tem que ler e, tipo assim, nossa, ele não gostou. Foda-se. É? E a minha verdade não é absoluta. Exato. Não, acho que não. Tipo, eu não sou uma verdade… E aí, a galera falava assim, ai, mas lá fora, crítica, aclamou, mas beleza, é a minha interpretação sobre o disco. Gente chata. Gente chata. Mas eu achei… Criança, vai. Eu achei muito criancice. Eu acho o disco, de fato, ruim. E aí, tipo, é por isso que eu tô trazendo ele aqui. Eu ouvi. Eu confesso que tem músicas que eu achei ok, assim, tipo… É que ela tem… Ela criou uma fórmula tão bem criada que, tipo, ela consegue atrair a atenção. Você vai ouvir o disco e você vai sair cantando alguma das mãos. Alguma você vai conseguir. Tem, tem umas três ou quatro ali que eu… É Taylor Swift, ela tem muito dinheiro. Que eu achei legal, porque eu falei até pra minha amiga, esse ano eu tô odiando tanta coisa, tô dando tanto ódio que eu vou me permitir, tipo, gostar, sabe? Vou tentar. Vou tentar aqui, na paz de Cristo, porque o Reputation eu não gosto de nenhuma música. É muito ruim. Nem uma música eu gosto. Esse eu acho melhor que o Reputation. Então, esse eu gostei de três músicas. Não, o Reputation eu gosto daquela… Eu não gosto de nenhuma. Ah, Reputation é delicade. Ah, você é louisa? Essa é boa, vai. Nossa, eu não gosto. Cara, ouvi o Red. É, o Red é muito bom. Eu já vi, menina, que eu já fui muito fã da Taylor. Você foi muito Red era. Olha ela. Já foi muito Red era. Então é isso, gente. E você, Eduardo, o que você acha de Taylor Swift? Eu gosto bastante daquele disco da… o 89 lá. É, esse é ótimo. Esse é ótimo. Esse é ótimo. Mas, assim, eu não consigo passar muito disso, assim. Eu fiquei pensando nisso que você falou da imagem dela, assim. Vamos ver se eu aumento minha audiência no Twitter também. Ela tá com esse aspecto meio… meio chucha mesmo. Esses dias, eu me peguei assistindo via e-mail, assim. A imagem dela é estranha, assim. Nossa, a apresentação dela foi… Tipo, parece alguém que não soube envelhecer muito com isso. Eu acho bizarro, porque ela me faz… Quantos anos ela tem? Tem 30. Ela vai fazer 30, eu acho. É que eu acho muito bizarro ela lançar um disco desse, com um conceito desse, no atual cenário político dos Estados Unidos. Me parece muito… Desconexo, né? Tipo… É, me parece muito mentalidade de gente branca privilegiada, sabe? E eu falo isso como um cara branco privilegiado, assim, que seria bizarro se eu… É que não combina, sabe? São duas mentalidades muito diferentes. E ela tenta trazer um discurso político, tipo, o clipe que ela lançou do… É… eu não lembro… Ah, aquele que tem todas as gays. You Need to Calm Down. É, You Need to Calm Down. Que é só com uma galera LGBT, assim, legal, bacana, assim. Só que daí volta pra aquela coisa, tipo, é um LGBT limpo, é um LGBT bonito, plástico. Então, sei lá, eu acho meio que dissonante do que a gente tá vivendo agora, vir com um disco… Eu entendo a necessidade dela de produzir um disco que é meio que um escapismo, só que não combina com o que a gente tá vivendo hoje em dia. É mais isso. Ainda mais que ela não falou nada durante as eleições, tipo, tem todo um histórico, né, gente? É, tem todo o rolê do público dela ser meio… Ser meio… Outright e tal. Então, né? Bizarro. É isso. Você tem desigução também? Eu tinha pensado em uma que, pra mim, é um caso de estudo, de declínio, de composição e tudo, que eu ouvi esses dias uma música nova do Twin Shadow. Ai, por favor… Não gostou? Não, eu odeio tudo que ele vem lançando recentemente. Tipo, ele fez, pra mim, um dos melhores discos. O Forget. É. E o Confess também, eu acho bom. Você não gosta do… Do recente? Nem com a Haime? Nem com a Haime, não. Nem com a Haime, não. É terrível. É muito bom. Aquelas Saturdays, ah, eu acho gostosinha, desculpa. Vai, Eduardo. Tipo, acho que parece que… Acho que, tipo, que o Paul McCartney morreu e substituíram ele. A ideia que eu tenho desse cara é a mesma coisa, assim, de ele ter feito um disco tão bom e cair num declínio e ele fica nessa busca por romper uma barreira da música pop e ser mais do que… Desde o acidente de busão, fodeu. De moto, né? É, foi de moto dele. Foi de moto, né? Acho que foi de moto. Eita! E ele veio nesse declínio e ele lançou uma música nova agora, chama Crushed. Sério? Eu nem… Nossa, pra você não ir. Nem vi, nem vi. Eu sempre me dou o trabalho de ouvir, acho que isso é da masoquismo, assim. É bem qualquer coisa essa música. Porque é sempre muita forçação de barra pra romper essa barreira do R&B pop de hoje em dia, assim. É cada vez pior, assim. Então, Twin Shadow, George Lewis Jr. Só pra dar um contexto… O Twin Shadow é um produtor de origem dominicana, mas que era de Nova York e lançou em 2010 um disco que pra mim também é um dos mais bonitos dessa década, que é o Forget. É bem bom. A produção é do Chris, alguma coisa do… Chris Taylor. Chris Taylor, do Grizzly Bear. Em 2012, lançou o Confess, que é uma vibe mais anos 80, só que mais, tipo… Eu gosto. A gente pop, mais pop mesmo. E a partir disso, ele foi pra uma sequência de obras, assim, que meio que não fazem sentido. O último disco dele, de 2018, eu acho, tipo, terrível, assim. Nada funciona. O Eclipse, que é aquele que é sobre o controle de uma grande gravadora, eu acho muito ruim. E, sei lá, parece que ele vai se… Não faz sentido, de fato. É uma péssima qualidade de composição das letras, de produção musical. É muito bizarro, tipo, essa queda, sabe? Eu acho que ele fez sucesso com aquele disco. Aí se mudou pro Los Angeles e tentou… Tá tentando, incessantemente, entrar nesse métier do R&B pop. Que é mais ou menos o que o cara do Dirt Projectors também tá tentando fazer, sabe? Tem essa nova moda, assim, de você… Desses compositores que são bons e eles veem essa tendência de moda de ir pro R&B, de ser compositor da Solange, da Rosalia, de não sei quem. E eles perdem um pouco da essência. Acho que eles ficam deslumbrados em algum ponto. Ficam deslumbrados. Aí você vê o cara do Dirt Projectors, que é um cara que cresceu ouvindo Black Flag, que fez discos bons, fazendo um clipe na frente de uma Lamborghini, sabe? Tipo… Nossa, que bad. Ninguém compra mais isso, assim. Caralho, que bala. Eu, pelo menos, não compro, então… Vamos pro encerramento? Bora. Recadinhos. Temos alguns, tá rolando nossa promoção pro show do Man I Trust, que vai rolar… Man I Trust. Dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro, na Fabrique, com a abertura da Ima. É só ir lá no nosso Instagram, arroba podcast VFSM, encontrar o pôsterzinho que tem do Man I Trust com a Ima e ver como participar. Muito fácil, mas corre porque a promoção encerra nessa sexta-feira. A não ser que você seja o nosso padrinho, que a gente vai fazer um sorteio S entre os padrinhos… Duas chances de concorrer. Exatamente. Duas vezes mais chances de ver o Man I Trust em São Paulo. E antes disso, antes de lançar o programa, a gente vai relançar nas redes, falando que a promoção tá rolando também, pra quem… Pra pessoal ter mais tempo. Boa. E dia 22, tem Terno Rei e Man I Trust em Porto Alegre. Já tá esgotado os ingressos. Exato. E dia 7 de novembro, temos Bad, Bad, Not Good. Bad, Bad, Not Good. Na áudio. Chiquérrimo. Foda. E temos dia 13 de outubro, o Balacola Fest. Com o Kelila. And I can't be one, real one, baby. Baladona. É isso que o homossexual brasileiro precisa. De uma mulher negra cantando maravilhosa. E quem não quer, não é mesmo? Exato. Vai ter, gente. Surrando, dando aquelas cabeladas dela assim, ó, nos indies sujos que vão estar lá tocando. Vamos ver, né? Vai ter Shame, Aie… Aie, desculpa, eu fico errando. Aie, que deu minha recomendação hoje. Battles e Papai M, o cara do Slings. Então, enfim, mais pessoas, mais atrações em breve, tá bom? A confirmar. A confirmar. Mais cantoras, Dota, por favor. Mais cantoras, Dota. Todo mundo querendo. Bora, bora nossas garotas. Outro recadinho rápido, que os programas estão voltando para o YouTube. Conforme a gente bateu a meta, a primeira pacote dos padrinhos, os programas vão uma semana depois que eles são publicados no streaming normal. Exato. No dia que a gente publica no feed nosso episódio atual, o anterior vai para o YouTube. Exato. Boa. É isso. Eduardo, praça. Agenda de shows, contatos, onde as pessoas podem te acompanhar. Que vem pela frente, que eu sei que tem show, mas acho que o show vai ser antes. O show vai ser antes. Vai ser antes, mas tem ainda outros… Eduardo, o show foi ótimo, parabéns. Obrigado por estarem lá. É isso, é isso. Vocês têm que ir. É isso. Aquela parte foi muito emocionante, viu? Aquela dedicação para vocês. É isso, é isso. Não, putz, tá fácil de achar na internet, apeles no Instagram, no Facebook. A gente lançou o disco faz um mês, mais ou menos. Tem o lançamento esse que vocês foram agora em São Paulo. Muito bom. Mas tem algumas datas também em Curitiba, Sorocaba, Belo Horizonte, Rio. Provavelmente em São Paulo também ainda esse ano. E, gente, obrigado por me receberem. Eu sou um ouvinte assíduo de vocês. Lindo. E me chamem sempre. Me chamaremos. O Eduardo já tá ficando da casa, já. Eu já tenho um crachá definitivo aqui no programa. Ele participou do meu outro podcast, participou das Dips. Pós-jovem. Pós-jovem, perfeito. Tem até dingo. Maravilhoso. Vocês têm que arrumar um convite para a semana que vem, porque senão vai ficar estranho. Vai ficar com saudade, né? Outro motivinho, outro motivinho. Isso, Dora. Passar o meu servicinho, arroba o meio da Dora no Insta. E arroba o meio da Dora, underline no Twitter. É isso. Ah, e agora eu tô fazendo um podcast. Vamos ver como é que tá? Tô fazendo um podcast com o senhor Luz Ribeiro. É verdade. Chama Popcast. Rapidinho. A gente fala umas notícias ali. É isso aí, gente. Qualquer coisa, mandem mensagem. Tudo. Nick. Nick Andralene Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. Segue também em outro podcast, o Pós-jovem. Pós-jovem. Essa semana a gente falou com o Olga Mendonça. Oga. Demais. Foda pra caramba. E é isso. Hello Cleaver, cantora, dançarina, atriz, DJ. Dançarina, quem me dera. Motorista. Com certeza. É, arroba Hello Cleaver no Insta e no Twitter. E arroba a revista Balaclava. Nossa revista sai mês que vem, gente. Porque sim. Ai. Que correria louca. Esse mês vai ser horrível, mas vai ficar tudo resultado. E vocês podem ir no Balaclava Fest, que a gente vai oficialmente lançar no Balaclava Fest. Legal. Uhul. Eu sou o arroba Cleber Fock no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. Eu amo. E arroba miojo indie. E arroba swift99. Para. Se você quiser atacar o Cleber, é o arroba miojo indie. Arroba lover. Venha, criança. Só lover. O lar do Fortnite vai xingar o Cleber na internet. Chega, para. Então é isso. Obrigado pela sua audiência. Segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba podcast VFSM. E apoia a gente no Padrim. Padrim.com.br podcast VFSM. Queremos seu dinheiro para comprar bebidas caras. Desculpa qualquer coisa. Por favor. Até a próxima edição. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Um beijo. Obrigado.